Boa noite. A Câmara Municipal de Nova Serrana, por indicação do vereador, pastor Giovanni Massimo, através da Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, realiza nesta noite a audiência pública para promover o debate sobre os serviços de entrega de correspondências prestados no nosso município pela empresa brasileira de correios e telégrafos. Esta audiência foi motivada pelas constantes reclamações quanto aos serviços de correio, principalmente nos bairros Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, Santo Antônio, Santa Sara, José Bentinho 1, José Bentinho 2, Prolongamento do Itampuan, Amaral e Novo Horizonte. Teremos hoje a oportunidade de dialogar com várias autoridades ligadas ao assunto e, fundamentalmente, com a própria comunidade afetada. Tendo em vista o caráter de interesse público, buscaremos hoje conhecer o posicionamento dos representantes convidados sobre o tema em questão, favorecendo o diagnóstico das dificuldades, causas e desafios, bem como as necessidades de ajustes das condutas, no intuito de se estabelecer um plano de ação com os prazos para que, de tal forma, possa haver o benefício dos cidadãos novas serranenses. Para dar início a esta audiência pública, convido para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal, senhor Antônio Lais Barbosa. Para esta mesa, convido também o senhor Maurício Lacerda, representando o excelentíssimo prefeito de Nova Serrana, senhor Joel Martins. Convido para esta mesa o excelentíssimo deputado estadual, senhor Fábio Avelar. Convido o presidente da Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, excelentíssimo vereador, aparecido Henrique Ferreira. Para esta mesa, convido também o relator da Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, excelentíssimo vereador Adilson Pacheco Mariotti. Convido também o autor da indicação desta audiência pública, o excelentíssimo vereador, segundo secretário da Câmara Municipal, pastor Giovanni Máximo. Convido também para estar aqui conosco a primeira secretária da Câmara Municipal, a excelentíssima vereadora, Terezinha Célia do Carmo. Convido também o excelentíssimo vereador, Antônio Donizete Ferreira. Para estar conosco, convido o excelentíssimo vereador, Idalino Rodrigues Chiquinho do Planalto. Convido também o excelentíssimo vereador, Luiz Carlos de Oliveira. Convido para estar conosco aqui à frente, os representantes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o senhor Ledir Siqueira, coordenador, técnico de Correios Plenos, da Gerência Regional de Uberaba. Convido também para estar conosco o senhor Alcides Ricardo Calegari, gerente regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de atividades externas da Agência de Uberaba, Minas Gerais. Quero convidar também o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, o senhor Joaquim Geraldo Campos. Convido também o coordenador do Procon Municipal de Nova Serrana, senhor Gustavo Faria do Amaral. Nesse momento, gostaria de convidar até aqui o presidente da Câmara Municipal, senhor Antônio Lays Barbosa, para a abertura solene. Boa noite a todos. Em nome de Deus e da lei, declaro instalada a audiência pública para tratar de assunto de interesse público relevante ao município de Nova Serrana. Convido a todos para ficarmos de pé e acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. O que é que ele vai fazer? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas De um povo herói do trato preto em parte E o sol da liberdade em raios fúgidas Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor da cruz é saudade Conseguimos conquistar com o braço forte Em você, com a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte A pátria amada, uma praça, salve, salve Brasil, um som e denso raio livre De amor e de esperança que acontece Sim, teu formoso céu risome e límite A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela morte a natureza A espelha esporte, pármico, colosso E o teu futuro esbeleçado em desagradão Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada Dos rios deste sol, a pátria amada Deitado eternamente, imenso e esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras ou o Brasil, a pátria amada Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais alegria Viva, teus risonhos e os lindos campos Tem mais flores Nossos bastes Vem mais vida Vem mais vida Nossa vida no teu seio mais amor A pátria amada A pátria amada O Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que assentas estrelado E diga o verde louro desta flora Mas o meu futuro e glória no passado O céu que está a justiça cada forte Verás que o brilho teu não voja mudar Nem tem ninguém de agora A própria morte Para morar Entre outras milhas do Brasil A pátria amada Dos rios deste sol És mais gentil Pátria amada O Brasil Gostaria de convidar todos Para tomarem assento Gostaria de agradecer também A presença do Vinícius de Abreu Pereira Técnico operacional Representando também os Correios Gostaria de ler Um ofício Do vereador Adair Lopes Encaminhado ao presidente desta Câmara Uma justificativa de ausência Que diz Concordiais cumprimentos deste gabinete Venho através deste Justificar perante vossa excelência A ausência do vereador Adair Lopes de Souza Que por motivos de força maior E cuidados de saúde na família Que o impedirão de estar presente Na audiência pública dos Correios Na Câmara de Vereadores Desde já agradeço pela atenção Respeitosamente Desi de Souza Assessor parlamentar Convido neste momento Para fazer uso da palavra O excelentíssimo vereador Antônio Lais Barbosa Presidente da Câmara Municipal Boa noite a todos Em nome do nosso deputado Fábio Avelar Cumprimento a todas as autoridades Aqui presentes Em nome do senhor Ledir Siqueira E Alcides Calegari Representante dos Correios Cumprimento os demais convidados A este debate Que será promovido Buscando fundamentalmente O benefício Da nossa população Agradeço a presença Do cidadão Moradores do bairro Cidade Nova 1 Santo Antônio Santa Sara José Bintinho Prolongamento do Itapuã Amaral Novo Horizonte E outros que vieram hoje Contribuir O diálogo Em buscar soluções Para o problema Que se refere Ao serviço De entrega De correspondências A prestação De tais serviços É de competência Da União E os Correios São uma empresa Pública Submetida a certas Regras Específicas No entanto Buscaremos hoje Dar voz A todos os setores Segmentos envolvidos E ouviremos Os vários Posicionamentos Na tentativa Conjunta De promover Ações Que solucione Os Entraves Que impedem A prestação Do serviço Bem como Garantia De qualidade Dos mesmos Esta audiência Pública É um importante Instrumento De fortalecimento Da cidadania E a Câmara Municipal Entende Que sua realização Representa O cumprimento Da nossa missão De trabalhar Coletivamente Portanto Eu desejo A todos Uma ótima Audiência Gostaria Também De agradecer A presença Dos moradores Que estão aí Junto conosco Como do Ana Carolina Que não foi citado Além de vários outros Presentes aqui Representando aí As associações Comunitárias Eu gostaria De convidar Para fazer uso Da palavra O excelentíssimo Vereador Pastor Giovanni Máximo Autor da indicação Desta audiência Pública Uma boa noite A todos A alegria Que é proporcionada Para nós Aqui nesta noite É devido O anseio Dos moradores Do bairro Dos quais Aqui são Representados E nós Ficamos Muito Satisfeito Pela presença De todos E quero Fazer uso Aqui deste momento Para cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes Na pessoa Também Do nosso Deputado Estadual Fábio Avelar Também O secretário Do governo Maurício O nosso Presidente Desta casa E todos Os demais Vereadores A senhora Vereadora E os representantes Do correio Também Aqui Doutor Gustavo Joaquim Dete Todos Que estão Aqui para Fazer jus Deste momento Tão importante Uma vez Que O desejo Desta audiência Nasceu Tão logo Que nós Tomamos Conhecimento Por parte De alguns Comentários Verbais E tomamos A iniciativa De oficializar E desde Do dia 13 de março De 2015 Nós estamos Trabalhando E também Numa oportunidade Em uma conversa Do presidente Do PMDB Eusébio Lagos Ele também Numa conversa Com o deputado Nilton Cardoso Mais conhecido Como Nilton Também Teceu Comentário Com o deputado E ele também Mandou Para nós No dia 10 de março De 2016 Um ofício Que ele Encaminhou Ao Fábio Eladio O senhor Fábio Eladio Também diretor Regional Do Correio E nós Tivemos Várias Várias ações Dentro da associação Eu tenho Eu tenho Eu tenho aqui Direto 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 Que tem Feito Com que O desejo Das correspondências Que ainda Não Tem sido De forma Mais direta Na mão Do cidadão E quero E quero E quero registrar Aqui Aos nossos Responsáveis Pelo Correio Que eu tive A infelicidade De receber Um telefonema E nesse telefonema É um morador Do bairro Boa Vista E ele me chamou Chegando na localidade Nós Deparamos Com Um monte De correspondência Cartão De crédito Que ia vencer Ainda Em 2018 E quando Aquele cidadão Nos chamou De imediato Eu dei uma ligada Para a polícia É O policial Não pôde Lá E nós Ficamos ali Aguardando Porque nós Precisávamos de fazer Penso eu Entendo eu Que precisávamos de fazer Uma ocorrência Ali naquele momento E como Nós não Conseguimos Que a polícia Fosse Ao local Aquele cidadão Tinha o seu compromisso Como eu também Tinha o meu compromisso E Aquelas Correspondências Elas ficaram ali E numa outra oportunidade Que nós ali fomos Já tinha sido Queimado Aquelas Correspondências Aqueles cartões Eu fiquei super Preocupado E tudo isso Faz com que a gente Se empenhe Um pouco mais É uma situação Crítica Não é culpa Do Correio Né A gente sabe Disso Mas é uma questão Da gente Estar Também aqui Atento Para que não Venha Esse tipo De situação Acontecer Uma vez Que esse cidadão Muito amigo Nosso Ficou Completamente Estarecido Como que o senhor Me explica Uma situação Dessa Eu disse Para ele Que A explicação Eu não poderia Dá-lo No momento Mas que nós Iamos buscar Algumas informações Que pudesse Acalentar O coração Daquele cidadão Que estava ali Tão preocupado Então eu creio Que nós Estamos aqui A audiência Está aberta Nós temos aqui Pela felicidade Do cidadão Dos bairros Representado Nós temos aqui Representante Do correio Do executivo Nós temos Representante aqui Da assembleia Legislativa O nosso deputado Nós temos aqui O diretor Do PROCON Doutor Gustavo A Comissão Do meio ambiente Presidida pelo Nobre vereador Henrique da HF Enfim Eu creio Que nós Temos aqui Os moradores Eu creio Que o conjunto De pessoas Interessadas E responsáveis Pela causa A qual nós Estamos aqui Lutando Eu creio Que nós vamos Chegar Em uma Situação Bem melhor Da qual Que nós vivemos Até agora E essa É a minha Expectativa Muito obrigado Boa noite Gostaria de Passar A condução Dos trabalhos Desta audiência Pública Ao presidente Da comissão Permanente De administração Pública Meio ambiente E política Urbana Excelentíssimo Vereador Aparecido Henrique Ferreira Boa noite A todos Já todos Foram apresentados Cumprimentados Muito obrigado Pela presença De todos Aqui Eu gostaria De desejar a todos Que nós tenhamos Uma ótima noite Um ótimo trabalho Para isso Gostaria de explicar O procedimento Regimental As audiência A audiência pública É um instrumento Democrático A qual nós Respeitamos Membro da nossa Comissão Eu como presidente Foi me incumbido De dirigir Esta reunião Então Eu vou passar As normas Do regimento Interno Para que todos Tenham conhecimento Do regimento Interno Desta casa Iniciaremos Iniciaremos O debate Dando Voz A primeira A população Que são As pessoas Que tem O direito E a voz De estar Fazendo As suas Reivindicações Por isso Usaremos O critério De ordem De inscrição As pessoas Tem que se inscrever Para uso Da sua palavra E se A pessoa Pode Proferir Esta Sua Pergunta Para qualquer Autoridade Que os senhores Achar Que deve Responder Prefeitura Procon Correio Representante Do prefeito Deputado Estadual Fábio Avelar Nos honrando Aqui com a sua Presença Que tem Trabalhado Muito Por nossa Cidade Quando nós Solistamos Ele está Aqui presente Conosco E Os da Tribuna Livre Todos os Escritos Usarão O microfone Proporcional Aqui A frente Deste Plenário Cada Cidadão Escrita Terá um tempo De três Minutos Para fazer O seu Pronunciamento Prorrogável A juiz Da comissão Por mais um Minuto Se não Dê os Três Minutos De acordo Com o capítulo Segundo Artigo 66 Do regimento Interno Desta casa Em seu Parágrafo Segundo O convidado Deverá limitar Se ao tema Em questão De debate Disporá Portanto De dez Minutos Prorrogável A juiz Da comissão Não podendo Ser aparteado Os vereadores Escritos Para interpelar O expositor Poderão Fazer Estreitamente Sobre o assunto Da exposição Pelo prazo De três Minutos Tendo Interpelado Igual Tempo Para responder Facultado A réplica Ou a tréplica Pelo mesmo Prazo Vetado Ao orador Interpelar Qualquer Presente Quero fazer Menção Nesta casa Também No plenário O nosso ex-vereador E presidente Dessa casa É o Zébio Lago Ele está aqui presente Um ex-vereador Que muito trabalhou No mandato dele Para que Nesse recinto Onde nós estamos Foi Foi trabalhado Por ele Essa edificação Desse prédio Então o senhor O Zébio Lago O senhor tem o nosso respeito E o nosso apreço Por estar aqui Nesta noite Então Dando início Vamos poder chamar A primeira pessoa Já fazendo O uso Do teu Tempo De três minutos O senhor pode dirigir A palavra Para qual autoridade O senhor achar Que deve ser Dirigida É Miss Lene Zorzetto Se pronunciei Certo Por favor O segundo orador Não está presente Vamos aguardar O segundo orador Nós temos Janete Ione Garcia Leão Do Itapuã O meu é direto para o correio mesmo É o mau funcionamento do correio no bairro Itapuã Que a gente não consegue receber as contas para a gente pagar em dia Nada Tudo a gente tem que ir direto ao correio para buscar É só esse o problema O senhor é o senhor do bairro Itapuã Itapuã Então você está dirigindo a sua pergunta para o gerente Para o gerente do correio Ok Qual dos senhores Qual dos senhores Quer responder Eu preferia que todos fizessem os questionamentos Porque pode ser Uma resposta vai servir para diversas pessoas aí Então por favor Que todos façam os questionamentos primeiro Porque Acredito que a maioria dos questionamentos serão feitos a nós A empresa brasileira de correios e telégrafos Então vamos aguardar E que todos se posicionem E nós faremos as nossas ponderações Vamos para o terceiro orador O senhor Eusébio Lago Boa noite a todos Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa Vereador Laércio Ao presidente da comissão Dessa audiência pública Vereador Aparecido Henrique Ferreira Agradecendo a saudação Os demais vereadores Ao senhor Maurício da Seda Presidente do Executivo Ao deputado Fábio Avelar que aqui está E a todos presentes aqui Queridos O que me traz aqui nessa noite É porque eu sou cidadão E padecemos das mesmas problemas que vocês Para vocês terem ideia Hoje eu não moro no perímetro urbano Eu moro na área rural E as correspondências que recebemos Nós usamos uma caixa postal Da minha filha que mora no Conselho Elias Já mora lá mais de um ano e meio Interessante isso Nós estamos aqui discutindo essa noite É inacreditável que nós venhamos a essa casa Em pleno século XXI De tecnologia e tantas coisas E ter que dizer Que não recebemos nas nossas casas Uma correspondência Se não paga É multado por não pagar Mas não recebe aquilo que era um direito Tão simples e tão sagrado Aí eu vi O dia que eu enviei um e-mail ao deputado federal Nildo Caduza Júnior E o representante dele está chegando aí Eu fui pessoalmente ao Correio Doutor Gustavo E pasmem De nove e meia às dez e meia Você chega lá O sol da manhã batendo dentro da agência Na parte E te entrega um pacote Um pacote de correspondências Olha o perigo, senhores Correspondência de várias pessoas Cartão de crédito O perigo que tem Da quebra de sigilo De privacidade A pessoa pega um pacote Eu não acredito Que a capital Nacional do Calçado São Maurício Lacerda E essa história Não é agora não Está aqui o novo vereador Antônio Donizete Ferreira Vossa Excelência Aparecida aqui Ferreira De 2009, 2012 Enquanto fui presidente dessa casa Estive presidente dessa casa Os problemas eram os mesmos O bairro existe A conta vai lá Lá em Brasília Sabe que você tem uma casa Financiada naquele bairro Só em Nova Zerrana Não sabe aonde você mora E aí me entregaram Um pacote de correspondência E você fica lá É algo absurdo E cada um no canto Parecendo brincando De figurinha E escolhendo Para ver qual pega E um atendente Que a culpa não é Dos funcionários Dos Correios É problema de gestão É problema da prefeitura Que não fez a identificação O problema existe Nós temos que saber separar O que é o funcionário E o que é Aquele que é Para coordenar o serviço Se a coisa não acontece Então E outra coisa De nove e meia De dez e meia Semana passada Estava eu lá no Correio Senhores Chegou uma pessoa De boa vista Não O horário aqui É um dia na semana Então O que nós estamos aqui hoje É o direito Sagrado É crime federal Abrir uma correspondência Que não é sua O risco Que as pessoas Estão correndo De ter uma Correspondência Desviada Um cartão de crédito Às vezes Pego por uma pessoa Mal intencionada É grande Então a minha filha Mora Com o César Elias Rua Geraldo Ramos Mora há um ano e meio Lá E nós usamos a caixa postal Dela para receber Já que em Ripas Ou na comunidade rural Não recebe a correspondência Também Então eu quero o que É que a fala É uma só É o direito sagrado Do contribuinte Que paga os impostos E que espera Da agência dos Correios Realmente que venha Como teve um nosso Tivemos um juiz aqui Que um dia disse Não é o blá 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 É ações eficazes Que venham resolver o problema Porque isso está acontecendo Comigo Com a minha família E eu quero crer Com todos aqui Muito obrigado Boa noite a todos Vamos chamar aqui A moradora da Cidade Nova Mislene Zorzetto Cidade Nova Senhora Mislene A senhora pode Fazer a sua pergunta Para qualquer autoridade presente Nós temos o deputado Fábio Avelar Nós temos a prefeitura presente Nós temos o pessoal Da área do Correio A senhora dirige a palavra Para quem a senhora achar Que é de direito Sim Boa noite a todos Eu sou moradora De Cidade Nova Uma das primeiras É para o Correios Viu Estamos correndo atrás Eu sou vice-presidente Da associação de moradores Estamos correndo atrás Desde 2014 E a gente nunca tem resposta Já fizemos várias manobras Para levar o Correios Para o nosso bairro E a gente não consegue O porquê disso A gente só quer saber o porquê 2014 Aqui ó São todos os ofícios 2015 2016 São vários ofícios Que a gente tem E a gente nunca tem Uma resposta certa Sempre está Ah, talvez, talvez O talvez para nós Do Cidade Nova Não serve Nós temos que ter Uma resposta certa Era só isso Obrigada Nós temos o orador Marcelo Caires O senhor Marcelo Fique à vontade Faça a sua indagação As suas perguntas A quem o senhor Achar de direito Boa noite a todos Eu sou o Marcelo Caires Estou aqui representando O condomínio Sunset E a minha palavra Vai ser direcionada Para os representantes Do Correio E solicitando Que o condomínio Sunset Seja incluso Seria nas entregas Das correspondências Da cidade Hoje o condomínio Sunset Ele encontra-se Ao lado do batalhão Da polícia militar E no bairro Maria Luisa Justamente O bairro Maria Luisa E nessas localidades A correspondência É entrega normalmente Porém no condomínio Sunset Ele não é feita Essa entrega Hoje o Correio Disponibilizou De uma De uma caixa De um Qual que é o nome A caixa postal Para colocar as correspondências Do condomínio Sunset Porém É muito difícil A gente ficar indo lá Todos os dias Ou toda semana Para fazer a coleta Dessas correspondências Então A minha solicitação É esta Queremos chamar O senhor Alayu Tom Boa noite a todos Primeiramente Eu quero dizer Que eu fico muito feliz Hoje De estar aqui Participando Dessa audiência pública Que vem Tratado de um assunto Que vem prejudicando Muitos moradores Não só do Cidade Nova Quero dizer que eu sou morador Desculpe Eu sou morador do bairro Cidade Nova E desde janeiro de 2015 E desde janeiro de 2015 Eu venho cobrando Venho cobrando os vereadores Através das redes sociais Mensagem Fiz o áudio E esse ano O que eu quero falar aqui O que eu quero falar aqui hoje É o seguinte O correio passou uma regra Que tinha que ser cumprida Para que esse serviço Fosse instalado no bairro Essas regras seriam Número nas casas Nome nas ruas E placas indicativas Mostrando para você Chegar no bairro Pois então Eu fiz um telefonema Até O jeito Eu vou falar aqui Talvez você desculpe Eu fiz um telefonema Para o Maurício Lacerda Maurício A gente fez um trabalho Muito intenso Aqui no Cidade Nova Né Maurício E eu colhi Junto com meus Dois meninos Um de 12 Um de 10 anos Eu colhi Várias assinaturas Que estão aqui Debaixo de sol Fiz vídeo O pessoal me perguntou E algumas partes Da prefeitura Estão deixando A desejar Por exemplo Se você sair Do Santa Cruz A pessoa que vem Para Nova Serrana Sair ali do bairro Santa Cruz Ela não sabe Chegar no Cidade Nova Porque não tem Uma placa ali Que indique Que o próximo Bairro é o Cidade Nova Aí a minha pergunta Hoje é o seguinte Por que que até hoje Essa placa Não foi colocada E se Porque Eu acho que já tem Uns três meses Desse ano Que eu venho Cobrando essa placa O resto do trabalho O Fábio depois Vai falar O que foi feito Mas a pergunta É só essa De hoje Obrigado Muito obrigado Sra. Laelto Eu gostaria Porque a audiência Pública É isso mesmo É a oportunidade Que os senhores têm De estar Fazendo as suas perguntas Para as autoridades Os vereadores Na maior parte Eles ficam calados Só ouvindo Dando essa oportunidade Para a sociedade É muito importante Que vocês façam As suas reivindicações Este é o momento É momento ímpar Eu quero agradecer Imensamente A presença Dos senhores Dois Estarem aqui Nesta noite Porque veja bem Nós sabemos A dificuldade Que é para os senhores Estarem aqui presentes Saindo Acho que de Uberaba Os dois são de Uberaba Não é? De Belo Horizonte Então veja bem Que esses senhores Deslocaram Para estar aqui Para estar ouvindo A sociedade Veja bem Senhores O Correio É uma grande empresa É uma empresa brasileira Que para quem conhece O Correio de perto Como eu conheço Estive em São Paulo Na sede central de São Paulo Eu lhe confesso Que eu fiquei até com medo De entrar naquele prédio Pelo tamanho do prédio Que é É uma empresa Que é um orgulho do Brasil É o Correio Sei que Nova Serrana Tem os seus problemas Eu gostaria Que o senhor Depois me deixasse Para mim A resolução Que normatiza O Correio Se não me falha A memória É a 311 É uma portaria Se não me falha A memória Acho que a 311 Eu gostaria Que o senhor Deixasse para mim Sei também Que a nossa cidade Ela tem um problema Muito sério Do mapa em escala Também Que é um dos problemas Serios Porque tenho cobrado isso Eu junto com O vereador aqui O Zébio Lago Dete do Catouco Nós estamos cobrando isso Já quase há oito anos De um mapa em escala E sempre nos levado O ano que vem sai O ano que vem sai E eu sei Dessa dificuldade Então veja bem Estou aqui Junto com o engenheiro Da prefeitura O senhor Dadá A qual tenho muito respeito O senhor Maurício Lacerda Representando o prefeito De Nova Serrana O nosso problema O maior Está neste mapa Porque a cidade Ela cresce De uma forma Exorbitante Hoje tem um bairro Amanhã não tem mais A cidade nova É um bairro novo Que está em franca expansão Está crescendo Nós temos bairros Novos crescendo E outros que estão surgindo São bairro hoje Amanhã tem casa Agora a prefeitura Ao meu ver Pelo conhecimento Que eu tenho A prefeitura Tem que providenciar Esses mapas em escala A qual tive no Correio E o Correio exigiu Esse mapa em escala Neste momento Quero passar a palavra Aqui para o Adilson Pacheco Mariotti Fazer também As suas perguntas As suas indagações Para as autoridades Ele é membro Da minha comissão E um vereador Muito atuante Também na área Ele deve ter Alguma dúvida também Boa noite a todos Caro Senhor presidente Da nossa comissão De meio ambiente Aparecido Henrique Qual o cumprimento Toda a mesa E demais vereadores E público Aqui presente Como vossa excelência Disse aqui Senhor Henrique A nossa participação Aqui É ouvir Por que? Eu estou No meu primeiro mandato Como vereador Mas esta situação Dos Correios Como o próprio Ex-presidente desta casa José Bilago Disse aqui Em seu pronunciamento Há anos Que ela vem se estendendo Aqui na nossa cidade Antes de ser vereador Sou profissional Da área de comunicação E a mim chegava A todo momento Reclamações Hoje nós estamos aí Trazendo O bairro Cidade Nova Mas há anos Bairro Itapuã Ana Carolina Bairro Campo Belo Parte do bairro Novo Horizonte O pessoal vem sofrendo Passando por esse desgaste Que foi citado aí Pelo nosso companheiro Eusébio Lago Esse transtorno De ter que sair No horário de almoço Para ir buscar As suas correspondências Na agência Dos Correios Então é muito desgastante Então não é de agora Essa situação O pessoal do bairro Cidade Nova Está vivendo isso agora Mas tem outros pontos Da nossa cidade Que vem sofrendo E muito com isso Então a nossa intenção É o que Com essa audiência pública O pastor Giovanni Já havia solicitado Essa audiência pública Eu também Como relator da comissão De meio ambiente E políticas públicas Também entrei Com requerimento Solicitando essa audiência Pública E qual agradeço O presidente aqui Aparecido Henrique Aceitou E juntamente com a casa Nós providenciamos Então essa audiência pública Ela é especificamente O que? O cidadão Vem até o seu representante Que é o vereador Reclama Fica nervoso Questiona Pede providências Nada mais justo De que trazer o cidadão A esta casa E trazer os envolvidos Que é os Correios Que é o gestor público No caso do executivo Pessoal da prefeitura Hoje nós temos aqui O representante do prefeito O Maurício Tasseto Temos o secretário de obras Aqui o nosso amigo Dada Temos o nosso deputado estadual Fábio Avelar Então é trazer todo mundo Para juntos a gente Achar uma solução Porque da forma que está Não podemos mais aceitar É muito desgastante Desgastante para nós Representante do povo É desgastante para o povo Que está Tendo aí muito transtorno Então essa audiência pública Nós estamos aqui Para ouvir Ouvir a população Que tem os seus questionamentos E ouvir também Da empresa Que é aqui a mais citada Dos Correios O que está acontecendo A gente precisa De solução Para resolver essas questões Agradeço A presença de cada um Aqui nesta noite E a gente espera Que no fim No fim da Desta nossa audiência pública A gente Realmente traz solução Para o nosso povo Muito obrigado Temos mais um Escrito aqui É Cícero Lopes De Brito De Concesso Elias Por gentileza Boa noite Eu gostaria de fazer Minha pergunta Diretamente para os Correios Eu queria saber Por qual motivo Os Correios Chegam na metade Da rua Entrega as correspondências E na outra parte Não entrega As correspondências Porque a gente tem muito Já tem dois anos Que eu moro lá Eu tenho que passar Minhas correspondências Para outro Endereço Porque não chega Já são dois anos De luta Para conseguir pagar As contas em dias Por esse motivo Porque os Correios Não entregam Só isso mesmo Muito obrigado Eu gostaria de saber O senhor Antônio Donizete Vereador desta casa Aqui Se o senhor tem alguma Reivindicação Alguma pergunta Vereador Para formalizar Senhor vereador Antônio Donizete Com a palavra O senhor tem três minutos Vereador Boa noite Excelentíssimo Senhor Presidente Excelentíssimo Deputado Estadual E Demais Vereadores E o público Presente O ex-presidente Meu amigo Que Quero falar Gente Graças a Deus Nós dois Lutamos quatro anos Para que esse prédio A casa do povo Fosse construído Não pode esquecer não Né José Gente É o seguinte Eu vou falar pouquinho Porque na verdade Nós estamos aqui Para ouvir Alguma coisa Precisa ser feita E nossa esperança Está aqui na minha frente Que é vocês Então Eu peço que vocês Façam com muito carinho Porque Nova Serrana É uma cidade Que cresce a todo dia É desordenada É Mas fazer o que? O povo não tem culpa disso O povo quer pagar as suas contas Quer pegar as suas correspondências Esse caso que o nobre vereador falou ali É uma coisa Mais estapafúrdia que eu já vi nessa vida Um monte de Correspondência Isso é Eu sei que vocês talvez não tenham culpa Mas também Eu vou penalizá-los Que vocês têm que nos ajudar Então Eu espero contar Com a força de vocês Que nós não vamos parar de cobrar Nós vamos cobrar hoje Amanhã Depois de amanhã O ano que vem E graças a Deus Essa casa hoje O povo começou a ter coragem De sair de ir lá E vir aqui Ô gente Vem mais Vem mais Vamos cobrar seus direitos E nós ganhamos É para isso É para ajudar vocês E nós ganhamos É bem Eu gosto de falar isso Nós ganhamos bem Por isso nós temos que Atender vocês E vocês atender a nós E hoje eu quero mais É ouvir Muito obrigado Agradeço ao vereador Antônio Adonizete Vereadora Terezinha A senhora tem alguma coisa A reivindicar A falar Ou só vai ouvir Senhoras e senhores Boa noite Quero agradecer A cada um de vocês Que aqui estão E agradecer A presença de vocês Do Correio E em nome de Fábio Avelar Como deputado Cumprimento toda a mesa E as demais Autoridades presentes Eu vou ficar muito feliz Se com todos Esses pedidos Todas as reclamações Que foram feitas aqui Porque sabemos Que não são só estas Existem vários bairros Que tem o mesmo problema Que foi falado aqui Essa noite Mas espero Sair daqui Com respostas Sábias Como disse O nosso Vereador A partir deste mapa Que possamos ter Esta resposta E que possamos A partir de amanhã Saber responder Para a população De Nova Serrana Que esse problema Vai ser solucionado Porque somos procurados Recebemos todos os dias Reclamações Mas como vereadores Como representantes Do povo Nós não temos Estas respostas E eu espero De vocês Poder sair daqui Esta noite Com estas respostas Muito obrigada Uma boa noite A todos Obrigado Vereadora Senhor Luiz Carlos O senhor deseja Fazer uma indicação Fazer uma reivindicação Alguma pergunta Questionamento Sinta-se à vontade Senhor vereador Queria desejar Uma boa noite Ao presidente Boa noite Deputado Flávio Velar Gosto tendo a todos Aqui nesta noite Quando se fala Em correio Se fala Nas placas De identificação Nas ruas Eu queria dar Só uma sugestão Para os representantes Do correio Aqui nesta noite Que é Na qualificação De funcionários Dar uma sugestão Para eles Para eles assim Trabalharem com a logística Com os funcionários Porque o funcionário Queira ou não É o bem maior Da empresa E creio eu Que se Trabalhar Na qualificação Dos funcionários Para eles Ajudarem O correio Em questão Das correspondências Eu acho que seria Muito interessante Não só Para a cidade Nova Serrana Como também As outras cidades Que passam Pelo mesmo problema Porque a gente Vê até através Da internet Que várias cidades Reclamam Do atendimento Do correio E eu Mas o nobre Vereador Conversando Há poucos instantes Aqui A gente fez Até uma interrogação O porquê Que as correspondências De energia De água Cartão de crédito Chegam facilmente Na maioria Boa noite Senhoras e senhores Na pessoa Do presidente Laércio Barbosa Cumprimento A todos Da mesa E cumprimento Os representantes Do correio A resposta Que eu Pergunto Que eu ia fazer O novo vereador Disse muito bem Mas eu vou direto O assunto Deixar claro Como que Chega As cobranças Cartinha Lembrancinha Dos deputados Manda para a gente Recebe o dia Do aniversário Da gente Cobrança De água Luz IPTU Como Eu não consigo Entender Como que o correio Não consegue achar As casas da gente Assim Desculpa Mas falta Um pouco De interesse Do correio Isso é uma falta De responsabilidade Falta de compromisso Com o cidadão E com o povo Não só De Nova Serrana Então assim Eles não deveriam Estar escutando isso Mas falta De compromisso Porque eu não consigo Entender Como o novo Ex-vereador Disse ali O presidente José Pino Século XXI Que situação Que nós estamos passando Não podia estar passando Por isso Não gente Não deveria nem estar Aqui discutindo isso Não É o país Que nós estamos vivendo Pois está vendo Hoje O que está acontecendo Hoje no país A situação Que nós estamos Hoje Então assim Eu acho que falta Compromisso E falta de respeito Com o cidadão Então fica Minha indignação É isso Como que as cobranças Chegam Água Luz Chega no dia certinho Se você quiser Se eu quiser achar A casa De qualquer um Que na cidade Eu consigo achar Eu pego um mapa Eu vou saber a rua Não precisa colocar a placa Está cheio de placa Nas ruas Já Tem placa Nas ruas Tem número Na casa Como que não acha Como que a A CEMIG acha Como que o A conta de água Chega na casa Da gente Tão rápido Então falta Compromisso Falta de respeito Uma boa noite a todos Obrigado Vereador Idalino O senhor Joaquim Nosso secretário De obras De Nova Serrana O senhor gostaria De fazer a sua indagação Ou o senhor Está mais ouvindo O senhor Quer Fazer as suas perguntas Está aberta O senhor A oportunidade De querer Vai se resguardar Muito grato O senhor Joaquim Pastor Giovanni Doutor Gustavo O senhor Quer Fazer as suas Reivindicações Falar alguma coisa Em nome do PROCON Se disponibilizar Para a população A oportunidade Está aberta Se o senhor Quiser Ou quiser Se resguardar Respeitamos A sua vontade Senhor Gustavo Boa noite a todos Na pessoa Do presidente Antônio Lais Barbosa Cumprimento As autoridades Da mesa O PROCON Se coloca à disposição E sempre se coloca à disposição E eu acredito Que eu vou fazer aqui Também uma reclamação Que eu fiz até Para o gerente Da cidade De correspondências E nós temos que enviar Várias correspondências Seja de notificação De comunicação Aos consumidores Que deixam lá Suas demandas Correspondências Que não são entregues Até como o vereador Chequim do Planalto Colocou Correspondências Que não são entregues Aí eu tenho que Pegar um veículo Da prefeitura Ir até lá Para entregar E eu localizo a casa O entregador do correio Não localizou Fica aí essa indagação E também o registro Que esse problema Relacionado aos correios Que também nós Do PROCON Passamos Desde 2012 O antigo coordenador Que inclusive está aqui O doutor Ezequiel Encaminhou Abriu aí um procedimento Inclusive encaminhou Para a Procuradoria Da República E não sei por qual razão Quando nós assumimos Nós encaminhamos um ofício Para a Procuradoria A Procuradoria Arquivou o processo Alegando que o correio Os correios Estavam atendendo Até faço a solicitação Da ata Dessa cerimônia Para que eu possa Então encaminhar A Procuradoria Para que ele Tome providências Porque o problema Não solucionou Ao contrário Do que foi A fundamentação Do arquivamento E assim O PROCON Se coloca sempre À disposição Para atender As demandas individuais Não são poucas Relacionadas À ausência De entrega Várias questões Aqui o PROCON Já tem ciência E na medida do possível Nós encaminhamos Ofícios Às autoridades Desde 2013 Nós temos Acompanhado Algumas situações Inclusive Até fazer um registro Que uma As correspondências Não chegavam Até uma determinada Casa Em razão Justamente De acordo Com a portaria 567 Que não tinha Nome Na rua Enfim Nós procuramos Os vereadores Aqui da casa A rua Foi nominada Enfim Eu acredito Que hoje O problema Foi solucionado Ou seja Até extrapolamos O que seria A competência Do PROCON Mas fizemos No objetivo De atender Enfim O problema Vem se arrastando Como o próprio Ex-vereador Ex-presidente Eusébio Mencionou Enfim E nós estamos Atentos E na medida do possível O PROCON Se coloca à disposição Enfim Para esclarecer E auxiliar Os consumidores Apesar que Mais uma vez Aproveitando A presença Dos senhores O nosso problema Não é só Na entrega De correspondências Houve aí Uma reclamação A respeito Do horário Para buscar Na agência local As correspondências O horário seria De 11 a meio dia Que é o horário Do almoço Mas tem gente Que não consegue ir lá Quem sabe Estender esse horário Ou estabelecer Um outro horário Que as pessoas Possam vir Enfim É outra questão Também que chegou Até nós Enfim Existem outras questões Também do atendimento Comungo do entendimento Do vereador Luiz No que se refere A qualificação Correspondências Que chegam Em endereços Diversos Enfim São situações Como essa Que eu acho Que até Extrapola Só a entrega Eu acho Que são questões Que também Carecem De uma atenção Porque querendo ou não Geram um transtorno Muito obrigado a todos Doutor Gustavo Muito obrigado Quero cumprimentar Também Quero agradecer A presença Do doutor Ezequiel Silas Aqui Presente Que muito Tem nos ajudado Em qualquer questão Que nós solicitamos Sempre presente Na área pública Muito obrigado Doutor Ezequiel Pela sua presença E quero ver Também Se o Maurício Quer falar Ou quer aguardar Ok Nosso deputado Fábio Avelar Que sempre tem Nos atendido No anseio Da sociedade Que sempre tem Trabalhado por Nova Serrana De uma forma Brilhante Parabéns deputado Pelo seu trabalho Que tem feito Por Nova Serrana Não tem como Lhe agradecer O senhor Fique à vontade Pode dar o seu Escrecimento Aí Fique à vontade Deputado Senhor presidente Senhor dos vereadores Gustavo Diretor do PROCON De Nova Serrana Dadá Secretário de Obras Municipais Senhor Maurício Representando o prefeito Municipal Senhor Ledir Sequeira Senhor Alcides Ricardo Representando Os Correios Do Estado de Minas Gerais Muito obrigado Pela Pela presença Fui indagado ainda Na última quinta-feira Através do vereador Que hoje preside a sessão Sonho Henrique da HF Num telefonema Onde dizia que Estaria hoje acontecendo Essa audiência pública E que não tinha sido manifestada ainda Com parecimento Dos representantes Ou do diretor Dos Correios de Minas Gerais Na mesma hora Fiz o contato Junto ao diretor Fábio E agradeço vocês Pela presença De estar aqui Nessa noite Nessa audiência Aqui na cidade De Nova Serrana Meu muito obrigado Senhoras Senhores Vereadora Terezinha Boa noite a todos Senhor presidente Ano passado Fui procurado Pelo atual prefeito De Nova Serrana Joel Martins Para que Marcassem a reunião Junto ao Correio E lá eu estive Marcando essa reunião Fui muito bem recebido Pelo Diretor dos Correios Fábio Elatio E naquela ocasião A gente marcou a reunião E compareceu O deputado Acompanhado Do prefeito De Nova Serrana E aquela demanda Daquele ano Foi exatamente Esse problema Que a gente está tendo ainda Até hoje De Nova Serrana É Bairro Cidade Nova Um, dois e três É Novo Horizonte É Santo Antônio É Itapuã E vários outros Que não preciso De eu citar nome Que vocês todos Estão aqui representando Sabe da situação Naquela audiência Naquela reunião Na agência do Correio Foi feito um levantamento Com o diretor do Correio E junto da Prefeitura De Nova Serrana Que precisava Da Prefeitura Do município Indagar Junto Tanto A nomes de ruas Como os pragas Pragas Identificação Como foi dito Por várias pessoas Aqui já E também Pelos vereadores Que se o município Fazesse essa correção Para que aí sim A agência do Correio Ia tomar A posição Pra poder Começar A atender Essas questões Isso foi ano passado Esse ano Eu fui procurado Novamente Dessa vez O cidadão Lailto Que se encontra presente Aqui da Cidade Nova E novamente Lá eu estive Na agência do Correio Com o diretor Fábio E dessa vez Acompanhado Senhor presidente Dos moradores Do bairro Cidade Nova Nessa ocasião Tava o Hamilton Que se encontra presente E o Lailto E lá A gente entregou Para o Correio Algum questionamento E alguns Mapeamentos Que o Correio Tinha cobrado Do município Por incrível Que pareça Foi uma pasta Mais ou menos Se eu não estiver Mentindo Se eu estiver mentindo Os dois moradores Do bairro Vai me corrigir Mais ou menos Dessa altura E o diretor Fábio Eladio Pediu Para o deputado E também Para os moradores Do Cidade Nova Que esteve presente Um prazo De 30 A 45 dias Para se dar Uma resposta A respeito Dessas entregas Não só Lá no Cidade Nova 1 2 e 3 Como também No Zé Bintim E nas demais Regiões Nova Serrana Que Os carteiros Ou seja Os Correios Não estão chegando Então hoje Essa audiência pública Eu acredito Que Os senhores Representantes Do Correio Vai estar trazendo Alguma novidade Alguma questão Tanto para o deputado Que lá esteve Como também Para os moradores Para a população De Nova Serrana Eu quero Lembrar aqui Da palavra Que o Ex-presidente da Câmara E ex-vereador Eusébio Lago Usando a tribuna Agora há pouco Questionou A respeito Auxíde Das entregas Ou seja De quando você vai Na agência Para poder pegar Uma correspondência Realmente Isso Que o ex-vereador Falou Acontece Aconteceu Comigo No final Do ano Nova Serrana É uma cidade Que chega Em dezembro Ela para toda Os empresários Fecham as fábricas Ficam um mês De férias Muitos Viajam E acontece Dos carteiros Às vezes Sair para fazer A entrega E não conseguir Fazer as suas entregas Porque não tem Pessoa nas indústrias Só viajou A fábrica está fechada E muitos empresários Uma vez por semana Vai até a agência Para poder pegar Suas correspondências Em Nova Serrana Ainda se trabalha Com muito De recebimento Em cheques Via correio Então muitos empresários Uma vez por semana Às vezes está na sua roça Às vezes está descansando Mas uma vez por semana Ele vem na sua empresa E vai nos correios Para ver Para pegar suas correspondências E o que que acontece Acontece isso Que o ex-vereador Acabou de dizer Você chega lá Pelo aperto Pela falta de funcionário Que a gente sabe E vocês sabem disso A gente já conversou A respeito disso É entregue Para cada cidadão Que vai lá Uma pilha Dessa altura E ali você Vai fuliano Para achar O seu nome O nome da sua indústria O nome O seu endereço Para fazer Levar a correspondência Ali é onde que acontece Que você está pegando Um documento Que às vezes tem cheque Um documento Que tem um cartão de crédito E vice-versa Então tem essas Essas falhas Que está Que tem acontecido Eu acho que é um dever nosso Como cidadão De estar passando Para vocês A gente sabe A dificuldade que é O funcionário Quer ganhar tempo Quer atender melhor Mas é um risco É um risco grande Que às vezes Tem muitos Fábio Tem muitos Maria Tem muitos Pedro Tem muitos Nome parecido Então pode às vezes Até na hora ali Fazer uma confusão E a pessoa Até pegar às vezes Uma coisa Uma documentação Até mesmo enganada Então Mais uma vez Eu queria Agradecer A vocês A gente sabe Que a demanda é grande Mas tem que ser visto Nova Serrana Com a cidade Diferente das outras Todas É muito trabalho É muitos bairros É bairros Muito afastados Mas Me compara aí Uma cidade Aqui no centro-oeste Da proporção E do tamanho De Nova Serrana Com benefícios Favoráveis ao Correio Igual Nova Serrana Porque São muitas caixas São muitos envelopes Por dia Que é destinado aos Correios Mais uma vez Muito obrigado E me coloco À disposição Tanto do Cidade Nova Como todos os bairros De Nova Serrana Para estar juntos Trabalhando com o Correio Para o melhor de Nova Serrana Muito obrigado Sr. Presidente É o que eu tinha Muito obrigado Deputado Fábio Avelar Nós temos Também uma indagação De uma pessoa Do Eusébio Lago Que está com uma Pergunta a fazer Por gentileza Eusébio Pode fazer A sua reivindicação Obrigado Sr. Presidente Evidentemente A pergunta É interessada Aos representantes Do Correio Uma cidade Que tem Mais de 20 mil Trabalhadores Que só tem Uma hora de almoço Interessante Que o horário Que o Correio abre Para as pessoas Ir lá pegar A sua correspondência E escolher lá Com sua segurinha É de nove e meia A dez e meia O trabalhador Se ele deixasse De almoçar E fosse ao Correio Ele não pega Nove e meia A dez e meia Então está aí Uma sugestão Para encurtar De curto prazo Que esse prazo Fosse estendido Porque as pessoas Com certeza Vão deixar de almoçar Para buscar aquilo Que o Correio devia Entregar em casa Mas de nove e meia A dez e meia Aí a coisa Fica mais restrita ainda Então infelizmente Eu lembrei disso aqui Porque é um fato Nove e meia A dez e meia É brincadeira Então muito obrigado Sr. Presidente Obrigado a todos Sr. Ledger É porque O que o ex-vereador Eusébio falou Porque Nova Serrana Tudo se para À onze horas da manhã E volta Ao meio-dia É o horário de almoço É o horário que Que as pessoas Que o cidadão Que a gente tem Para poder correr Então como o Eusébio Acabou de dizer Nove e meia A dez e meia Da manhã O pessoal está um todo trabalhando E trabalha até cinco horas Então tem cinco horas Até seis horas É o horário depois Que eles tem também Para poder ir Para pegar as suas correspondências Obrigado Obrigado deputado Fabio Avelar Eu quero saber Do presidente da casa Vereador Laércio O senhor tem a sua Indagação A sua pergunta Para formalizar Fique à vontade Mais uma vez Boa noite E nós sabemos Que o Correio É uma das maiores Empresas do nosso país Correio Acho que a gente Não consegue Calcular O tamanho Dessa empresa E semana passada Eu fiz uma compra No mercado livre E eu pude Através das redes sociais Da internet Saber a hora certinha Que o fornecedor Colocou isso no Correio Eu pude acompanhar O trajetório Desta mercadoria Eu consegui Ver a hora E os minutos E os segundos Que chegaram aqui Em Nova Zerrana Qual agência Que essa mercadoria Estava A qual eu poderia pegar Então Toda essa tecnologia Que o nosso Correio tem Nós sabemos Muito bem disso E não consegue Entregar Uma correspondência A qual Dentro daquele envelope Pode estar uma vida Então Eu acredito muito Nesta audiência pública Onde Nós estamos Reivindicando Nós estamos Falando dos nossos problemas O problema dos bairros Principalmente os mais novos Eu acredito Nesta audiência Que nós vamos conseguir Resolver Os nossos problemas Que Acredito eu Com a Força-tarefa Junta Prefeitura Câmara Municipal Moradores E a contribuição Também Desta grande empresa Nós vamos resolver O nosso problema O problema Da nossa cidade O problema Das nossas correspondências Eu acredito Muito no Correio A dimensão Pelo tamanho Desta empresa Obrigado Obrigado Vereador O pastor Giovanni Também Ele tem aqui Uma Uma solicitação Bom A questão Eu até Em cima da fala Do deputado Estadual Me chamou a atenção Para a data Em que nós Encontramos Aquelas correspondências Julgadas ali No Boa Vista Na primeira Posição Na primeira fala Nós Nós havíamos mencionado Que tinha encontrado Né deputado Ali no Boa Vista Um número Significante De De correspondência E eu Agora há pouco Eu saí daqui Do plenário Eu dei uma ligada Para a pessoa Que estava conosco Só para sintonizar A data E foi Quando o deputado Falou a questão Das fábricas Que tem aquele Período De férias Aquele recesso Então Eu liguei Para a pessoa Perguntei Qual a data Foi Foi no mês De janeiro Que nós Encontramos Essas correspondências Julgadas Lá nesse bairro E ele Agora até Confirmou Comigo Que foi ele Mesmo Que colocou Fogo Nas correspondências Porque ele Viu ali Cartão de crédito Do Bradesco Do Itaú E cartão Que ia vencer 2018 Ele colocou Fogo Nas correspondências E de repente Vai de encontro Com aquilo Que o deputado Falou Para a gente Saber Como que Possa Como pode ter Acontecido Uma situação Como essa Diante talvez Das fábricas Fechadas O funcionário Ou a pessoa Responsável Por essa correspondência Teve essa iniciativa Então o desejo Do nosso coração É saber Como que isso Poderia ter acontecido E como que a gente Pode evitar Que venha Acontecer Novamente Muito obrigado 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 Pastor Giovanni Senhor Ledir Siqueira E o senhor Alcides Ricardo Calegari Esta casa Tem o maior respeito Pela empresa Brasileira De Correios Sabemos Da pungência Dessa empresa E a responsabilidade Dela Para o nosso país Oxalá Se nós não tivéssemos Essa empresa No Brasil Nós não seríamos nada Conheço o Correio De perto Sei do seu trabalho Sei do seu Just in Time Eu sei como funciona Isso internamente E sei da responsabilidade Dos senhores Aqui no Centro-Oeste Mineiro Então o senhor Viu que na verdade As pessoas aqui Têm alguns problemas Na nossa cidade E o senhor Nada melhor Para nos informar O que está ocorrendo No momento Com os Correios De Nova Serrana Sabemos que Nova Serrana É uma cidade Próspera Uma cidade que cresce Numa alta velocidade Tudo isso Nós temos conhecimento E Temos certeza Que nesta noite O senhor pode nos orientar Porque nós Vereadores Aqui presentes Nós temos que ter Essas informações Para que possamos Passar para a sociedade Uma informação Certa Sem boato Uma informação Vindas do senhor Que será uma informação Que vai nos Apontar o norte Para estar conversando Com a sociedade Porque os vereadores São cobrados Os vereadores Eles são questionados As pessoas Não chegam Talvez no gerente Do Correio De Nova Serrana Porque ter os atendentes Não tem como chegar Mas o vereador Ele pega na porta Da casa dele Fala o vereador Faça favor Venha aqui O deputado O prefeito Também não consegue chegar Porque o prefeito Também está lá Com três secretários Na frente dele O senhor Maurício Aqui segurando Não vai lá Não vai Então tem dificuldade E o vereador Ele é uma presa fácil Então Nós queremos aqui Imensamente Agradecer a presença Dos senhores E o senhor tem aí As suas indagações Agendadas O senhor Fique à vontade Muito obrigado O senhor Por enquanto Aí depois no final Se o Maurício Ou o doutor Joaquim Quiser fazer as explanações dele A respeito da prefeitura Eles estão aqui Muito obrigado Seremos todos ouvidos Cumprimentamos O senhor Antônio Lais Presidente dessa casa Em nome de quem Cumprimentamos Todos os vereadores Cumprimentamos aqui O nosso deputado Estadual Perdão Fábio Avelar O qual Fez a menção Sobre a ida dele No ano passado Nos correios Eu tive a honra De estar presente Partilhada Do assunto Partilhada Da demanda Que ele levou até nós Cumprimento O senhor Maurício Lacerda Representante da prefeitura Em nome de quem Eu cumprimento Todas as demais autoridades Cumprimento Os senhores Senhoras Aqui presentes Gostaríamos De iniciar Essa conversa Esse bate-papo Em dois momentos Trazendo aqui Como o correio Funciona Tentando fazer Um pequeno resumo Uma pequena explanação De como os correios Funcionam Como é essa logística Mais pertinente A cidade De Nova Serrana E depois Logo de imediato Entraremos Nas questões Que foram demandadas A nós O correio Se divide Em área de negócios E área de logística Área de encomendas Área de distribuição postal Área de negócios As agências As áreas de encomendas São o que nós chamamos De CDD Centro de distribuição domiciliária Ainda Área de tratamento Onde são Recebidas Normalmente Em Belo Horizonte No nosso caso Especificamente Minas Gerais Belo Horizonte Onde todas as correspondências São aglutinadas São recebidas E de lá São separadas E encaminhadas Para cada uma Para cada um dos municípios De Minas Gerais Nova Serrana Recebe uma carga De correspondências Nós chamamos De simples Aquelas que não são Qualificadas Ou seja Não é SEDEX Não é carta registrada Carta simples Pacote simples Em torno Medido 18 mil objetos Dia 18 mil objetos Dia Cartas registradas Em torno De 1.700 A 2.000 Dia Diariamente Todas essas cartas São tratadas Por Hoje temos 24 carteiros Que atendem A partir das 6h30 da manhã E vão até As 19h 19h30 Diariamente Inclusive No sábado Recebemos Essas correspondências Para o início De separação Agilizando o trabalho Da segunda-feira Hoje Não são todas Mais as unidades Que trabalham Ao sábado Mas Nova Serrana Mantivemos Um efetivo Para esse trabalho Faça a situação Que os senhores Já mencionaram Com relação A amplitude Da importância Dessa cidade Uma cidade Que cresce A 5, 6, 8% Ao ano É uma cidade Que merece Uma atenção especial Com certeza Bom Todas as cidades Especialmente Nova Serrana Elas são avaliadas Através dos mapas Que o nosso vereador Henrique H.F. Já nos citou Mas também A lei de criação Dos logradouros E a lei de criação Dos bairros Esses documentos Nos norteiam Com relação A separação Que deve ser feita De todas essas correspondências Onde está tal rua Onde ela se localiza Onde está tal bairro Onde ele se localiza E com relação Aos recursos Que nós precisamos Para fazer essa distribuição Então se nós não temos Os mapas Se nós não sabemos Quantos bairros Se nós não temos Uma relação Das ruas Dos logradouros Que existem Nós não temos Como localizá-los Não temos como Encontrá-los As placas Como foi citado aqui São referenciais Para que nós possamos chegar São necessárias Porque o efetivo Especificamente E esse é um dado Diferenciado O efetivo de carteiros De Nova Serrana Dos 20 24 previstos Nós temos apenas Dois que residem Na cidade Todos os demais Como boa parte Da população Trabalhadora da cidade Vem de outras Outras localidades Outras cidades Mas isso É um caso específico De Nova Serrana Mas é necessário É previsto Na portaria Ministerial 6206 De 2015 Que veio a substituir A 567 Citada pelo Dr. Gustavo Que veio a substituir A 311 Citada pelo Sr. Henrique Essa portaria De novembro De 2015 E ela prevê Que os logradouros Eles tem que oferecer Condições De entrega Aos carteiros E isso não é apenas Aos carteiros A qualquer um Da população Que ofereça Proteção A integridade física Desse indivíduo Desse trabalhador Prevê que a rua Tenha que ter A placa Tenha que ter O logradouro Prevê que as casas Tenham que ter Uma numeração Crescente Par de um lado Ímpar do outro E prevê que cada casa Cada residência Tenha que ter Uma caixa Receptora de correspondência Parece exagerado Mas imaginem Que nós já tivemos Uma reclamação De uma senhora Que disse que nós Colocamos a correspondência Dela por baixo do portão Aí questionado Se havia A caixa Ela disse que não Mas disse que não poderia Ser colocado debaixo do portão Porque especificamente Essa correspondência Era um CPF E o cachorro dela Mordeu todo o CPF Uma casa com um muro alto E um portão fechado Os carteiros Quando vão fazer Distribuição E aqui eu gostaria De Abrir um parêntese Os carteiros Os carteiros Quando são contratados Uma semana De uma semana A 15 dias Eles são orientados Por um carteiro Dos objetos Que nos são entregas Em confianças E que nós entregamos A cada um Dos moradores Mas sem Essa documentação Nós não conseguimos Fazer o que a gente Chama de sistema De distritamento É uma parte técnica Também um pouco chata É onde nós Pegamos todas as ruas Informamos Nesse sistema Se elas Tem a clive Se elas são planas Se ela tem Um movimento Muito grande Que não permita Ao carteiro Atravessar Constantemente De um lado Para o outro Ou seja Se ele atravessar Ele corre risco A integridade física Então ele vai fazer Primeiro um lado Depois ele volta Nessa rua Pelo outro lado Isso tudo É inserido Isso tudo e muito mais É inserido Neste sistema É inserido ali Inclusive A quantidade De objetos Que cada Logradouro Recebe Cada trecho Perdão Cada trecho de rua Cada rua Recebe Tudo vai para dentro Desse sistema E no final Ele informa A sua unidade Precisa de tantos carteiros Para o trabalho pedestre Tantos carteiros Bicicleta Se o relevo Da cidade permitir Tantos carteiros Com moto Tantos veículos Para poder Transportar As encomendas E realizar a entrega Fiz questão De dar essa introdução Para os senhores Senhoras e senhores Perceberem a importância Da informação Da documentação Como parte Do dimensionamento Da nossa necessidade Quando Nosso deputado Estadual Fábio Avelar Esteve lá no gabinete Eu fui chamado Para participar Porque eu sou Representante dos correios Na área operacional Nessa região centro-oeste Nós estamos ligados A Uberaba Mas nessa região A gente tem o prazer Tem a honra De estar respondendo Pelas situações E lá eu me dispus A fazer inclusive Uma nova reunião Sempre que necessário Para que se pudesse Atualizar essas informações E o deputado Se colocou muito A disposição nisso O que nos ajudou Bastante Facilitou bastante Essa interlocução Bom, acredito que Para demonstrar A necessidade Da documentação E como trabalhamos Me coloco à disposição Se tiver alguma dúvidas Mas gostaria de passar A palavra Ao meu gerente Para que ele possa Responder a cada uma Das indogações Me coloco à disposição Dos senhores O senhor Alcides É o senhor Que vai fazer A explanação Ok, senhor Alcides Fique à vontade Boa noite a todos Quero cumprimentar Aqui o deputado Fábio Senhores vereadores Secretário Que está representando O prefeito municipal E principalmente A população aqui Que nos trouxe Algumas demandas Demandas essas Vindas deles próprias E algumas demandadas Pelos próprios Vereadores Essas demandas São justas E nós precisamos Enquanto representantes Da empresa Enquanto empregados Da empresa Desde que atendidos Alguns critérios Atendê-las Então deve ficar Muito claro Essa questão Que o Ledi Colocou Que ele explicou Porque em Nova Serrana Nós fazemos Sim, distribuição Tanto que nós temos Esse efetivo Que foi dito Por ele Esse efetivo São pessoas Que trabalham A pé Ou de bicicleta São sete motocicletas E quatro veículos Que fazem a entrega De encomendas E coletas Em agências Na verdade Nós contamos A portaria Define duas formas De entrega Ela é uma entrega Domiciliar Aquela que ocorre No domicílio De cada um Que tem que receber A correspondência Ou a entrega interna Que duas pessoas Aqui Mencionaram O Eusébio Comentou E Uma outra Pessoa Também comentou É uma forma O deputado Também teve Essa questão Levantada É uma forma De entrega Que está prevista Se está prevista E ela é lei Ela é legal Nós temos que cumprir E se a lei Fala Para que nós Possamos fazer a expansão Estender a distribuição Nos demais Logradores Que o município Precisa cumprir As regras Ali estabelecidas Deve cumprir Mesmo porque Se essas regras Não forem cumpridas Como o Ledir Disse Dificilmente Nós vamos Conseguir Dimensionar O recurso Para isso E o Correio Alcides Só para Para te falar Esse questionamento Tanto do Do Elzebio Lago Do ex-vereador Como também Meu É Isso aí A gente não está Criticando Hora nenhuma O jeito da entrega Não Muito pelo contrário Isso ajuda muito É A população De Nova Serrana Inclusive Os empresários Que nessa Nessa data De dezembro a janeiro Que não estão Nas suas indústrias É apenas Uma preocupação Nossa Com o jeito Que às vezes Está sendo distribuído Mas sem dúvida Nenhuma Essa distribuição Ou seja Essa entrega Via pessoa O empresário O cidadão E lá É muito importante Para nós Com certeza Quanto a essa questão Deixa eu até voltar Um pouquinho Porque Nós acabamos De tomar conhecimento Porque essa entrega Infelizmente Ocorre dessa forma Ela não é prevista Dessa forma Tanto que Amanhã Pela manhã Já chegando Em Uberaba O primeiro questionamento Que eu vou fazer Ao nosso representante É que é esse Mas eu tenho que ver Se isso está ocorrendo No nosso centro de distribuição Ou na própria agência Então isso eu vou Estar verificando Mas como eu estava dizendo Se nós não conseguirmos Cumprir Aquilo que está na portaria Eu não vou conseguir Dimensionar o recurso Que eu preciso Então eu preciso Do recurso Para atender Essas pessoas Tem alguns representantes Aqui do Conselho Elias Do Cidade Nova Eu estive hoje No bairro Veredas Também No Veredas Até a prefeitura Está fazendo Um serviço Lá De limpeza Nas ruas Hoje Está sinalizando Alguns bairros Então eu tive Em praticamente Todos esses bairros Me chamou muito a atenção É um bairro Assim já maior E com uma população Maior também Que é o Cidade Nova Ali nós temos Em Cidade Nova Um, dois, três e quatro Já tem o cinco também? Está aí cinco Tem uma parte lá Que eu acredito Que seja daquele programa Do governo federal Que é da Minha Casa Minha Vida Ele atende perfeitamente O que está na portaria 6206 Lá sim Todas as demais ruas Não tem As placas indicativas E mesmo onde atende Lógico Eu também Quando peguei Minha primeira casa Primeira coisa Que eu quis fazer Foi fazer um muro Aumentar um pouquinho Ali e tal Algumas pessoas lá Descuidaram E tamparam o número Da residência Então eu tenho casas ali Que não tem número E em muitos municípios Que a gente acompanha A numeração tem um padrão Ou vai de 10 em 10 De 5 em 5 Tem um padrão E Nova Serrana Eu não consegui achar o padrão Porque às vezes Vai de 6 em 6 De 8 em 8 Lá no caso É de 10 em 10 Mas muitas das residências Não tem A numeração E o restante Do bairro lá Não tem placa Indicativa nenhuma E isso é importante É importante Porque a pessoa Precisa se localizar Se o corpo de bombeiro For dar um socorro Ou se a polícia militar For atender uma chamada Fica muito mais difícil Se ele parar para perguntar Ou se eu conseguir Localizar a rua Então são facilidades Que não são colocadas E lá mesmo No Cidade Nova Eu tenho uma parte lá Que tem alguns prédios É um prédio muito Uma estrutura muito boa Um acesso muito fácil Mas aí é aquilo Que nós comentamos Aqui também Que infelizmente Acontece Ou aconteceu até hoje Com a questão da entrega Lá se eu for fazer uma entrega Quando nós estivermos Fazendo a entrega lá O carteiro não tem Um local apropriado E seguro Para deixar essas correspondências Vai ficar na onde? Na escada? Porque a lei postal Também prevê Até determinado local O carteiro Ou deixa na caixinha Ou sob a porta Se ele tiver acesso Lá tem mais de três movimentos Então lá tem que ter Ou uma pessoa responsável Por receber Ou tem que ter Uma condição segura De entrega Porque diversas pessoas Que estão aqui E falaram Dessa integridade Da segurança Da correspondência Então lá precisa ser verificado Eu achei até muito importante Porque em alguns Dos prédios Que nós entramos lá Tinha a convocação Para que a população Estivesse participando Aqui hoje Dessa audiência pública Então achei bastante interessante As pessoas realmente Têm que vir Têm que participar E se interarem Como é que as coisas acontecem Então Essa questão de estrutura Realmente Ela é Para nós Ela é primordial No bairro Capão Ela é um Sentido ali Já paradimina Sentido O trio de Divinópolis Ali Praticamente É a mesma situação Do Cidade Nova E dos demais Bairros O prolongamento Do Itapuã Do Concesso Elias Que não tem distribuição Falta realmente Essa Identificação Agora Algumas pessoas Disseram aqui O motivo Pelo qual Poxa Por que o carteiro Vai até Na divisa Da minha rua E não desce Lá no meu endereço Ele não desce Porque o efetivo Que tem dimensionado Hoje Para a distribuição De Nova Serrana Foi até ali A partir Daquele Daquele Ponto A cidade Cresceu Ela expandiu E nós ainda Não fizemos Os trabalhos Para dimensionar Esse recurso E hoje Eu não posso Fazer um trabalho Para dimensionar Recursos Aqui em Nova Serrana Eu vou fazer Para atender Determinadas áreas E outras Permanecer com o mesmo problema Eu acho que não é justo Para toda a população Se nós formos Fazer o trabalho Vamos atender De um modo geral Toda a comunidade Que está aqui presente E está colocando As suas reclamações Colocando a sua necessidade De receber Essas correspondências Então para que isso aconteça Novamente eu volto A questão estrutural Do município Ele tem que oferecer Essas condições Para que nós Façamos Esses levantamentos Possamos Dimensionar Essa Esse efetivo Tem um rapaz Que falou A respeito do condomínio Que ele reside A questão Marcelo Cais Essa questão De condomínio Ela é tratada Até um pouco diferente Se o meu carteiro Tem acesso Ao condomínio Nós vamos fazer Medição Rua por rua Casa por casa Quantos pontos De entrega Quantidade de objeto Que dá ali No entanto Se o condomínio Tem uma portaria E lá na portaria Eu tenho uma pessoa Responsável Ou um local seguro Para mim Deixar as correspondências É mais fácil De a gente negociar Por quê? Porque se for um ponto Só de entrega Com certeza Um carteiro motorizado Vai passar próximo ali O que ele pode fazer? Pegar as correspondências E levar lá Esse caso Ele é mais fácil De a gente Marcelo é você Esse caso É mais fácil De a gente resolver Quanto aos demais Sim E não deixa No condomínio Como é que é No condomínio Lá Marcelo? Tá O condomínio Marcelo Eu te prometo Que eu vou verificar A possibilidade De a gente Já iniciar A distribuição Lá Tá Não Não tem necessidade Não Quem que é o representante Lá é você? Você pode fazer uma carta Para nós Autorizando Conversar com Com os condomínios Lá Autorizando A deixar a correspondência Na portaria Faz isso Tá Encaminha Para o gerente Da nossa unidade De distribuição Elias E aí Com certeza Essa questão A gente consegue Resolver Tá Por quê? Porque é um ponto Só de entrega Gente Eu não vou fazer Uma distribuição Ponto a ponto Eu não vou estar Estendendo Essa distribuição O que que o carteiro Vai fazer Vai cruzar uma rua Tá E o carteiro Vai muito próximo Diferente dos demais Bairros Que são extensões Maiores E maior quantidade De objeto postal Então no geral Essa é a questão Tá Eu queria tocar Num assunto aqui Que o vereador O pastor Giovanni Comentou Que é com relação A esses objetos Que de alguma forma Foram encontrados Em um local Eu quero dizer Que a empresa Sendo comunicada Ela nunca Deixa de apurar Nós temos Até uma sessão Que toma conta Disso Tá Mas nós não tivemos Entre aspas Vamos dizer Uma notícia crime Então como é que eu Vou apurar Uma situação Que eu nem tive Conhecimento Ou como é que eu Vou me posicionar Diante dessa situação Mesmo porque hoje Não é só ocorrer isso Que faz entrega De correspondência Principalmente cartões Já tem outras empresas Aí E ele chegou a citar O banco Itaú E o banco Bradesco Já na maioria Dos nossos municípios Cartões desses bancos Alguns nós entregamos Mas a maioria Não entregamos Então é sim Um caso Que Na oportunidade Deveria ter sido Investigado Porque todo mundo Tem Em mente Que é somente O correio que faz Distribuição E hoje infelizmente Apesar de haver Uma lei Que determinados objetos Ainda é monopólio Do correio Mas esse monopólio Está sendo quebrado Por algumas empresas E por algumas pessoas Que estão entrando No mercado Que estão tentando Também ganhar Mercado Tá certo Então essas são As ponderações Da empresa Eu espero Nós esperamos Que para nós Não há nada Mais desagradável Do que Deixar de entregar As correspondências E para nós É muito mais Trabalhoso Atender uma pessoa Lá na empresa Para entregar Uma correspondência Do que entregar Lá na No domicílio Mas nós também Precisamos Que nos ofereçam As condições Para que os levantamentos Sejam feitos Nós temos aqui Até algumas reuniões Que foram feitas Eu até participei Com o prefeito Com o secretário Nós conversamos A respeito disso Tem alguns ofícios Que nós já respondemos E praticamente Tudo gira em torno disso E as respostas São muito semelhantes São semelhantes Por quê? Porque os questionamentos São muito Iguais entre si Que como ainda Nós não temos E não dispomos Dos meios Para poder Dimensionar O efetivo Necessário Para a distribuição Conforme está previsto Na portaria Ainda não fizemos Os trabalhos Esses trabalhos É uma parte só Do que tem que ser feito Porque Após a realização Desses trabalhos Tem que ter aprovação Primeira aprovação É da nossa diretoria E depois É enviado Para a nossa Administração central Que é em Brasília Que a empresa Ela é ligada Até ontem Nós tínhamos lá Um Ministério Hoje parece que Juntou tudo Com o Kassab Então Nós estamos ligados Ao Ministério E caso Aponte A necessidade De aumento De efetivo Isso tem Que ser Obrigatoriamente Liberado Pelo Governo Federal E empregado Dos Correios A pessoa Para ingressar Na empresa Ele já tem que ter Uma certa qualificação Se ele não tem A instrução mínima De segundo grau Ele não pode Nem mesmo Prestar o concurso Então Se a gente faz o concurso A pessoa É aprovada E tal Faz os demais Fases Ele pode ser contratado Então Os levantamentos É a primeira etapa E quanto mais Nós demorarmos Para fazer Esses levantamentos Enquanto Essa estrutura Não nos for Apresentada Não nos for Dada As condições Para esses levantamentos Torna-se Um pouco Mais difícil Da gente Fazer Essa Contratação Pode vir Um novo Processo Seletivo Logo Porque Alguns também Chegaram a comentar Que Acompanha Que a dificuldade Da empresa Não é só Em Nova Serrana Então tem tudo Aí para logo Logo Ter um concurso Para os Correios E se a gente Fizer um concurso For contratar Pessoas E se nós Não definirmos O que é necessário A mais Em Nova Serrana Como é que nós Vamos contratar Nós vamos continuar Com o nosso problema Então o problema Ele precisa Ser resolvido Aqui do Nascedor Do início Que é dentro Do município Atendendo O dispositivo Que está lá Na portaria Atendeu A garantia Da empresa A casa Legislativa É de que nós Façamos esses Levantamentos Dimensionamos Os recursos Necessários E de imediato Vamos repassar Para a nossa Administração Para poder Liberar Esse recurso Para atender Toda a população Que trouxe aqui As suas dificuldades Hoje Quero agradecer A oportunidade De estar aqui De representar A empresa E de ter o contato Com todos vocês Obrigado 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 Sr. Alcides Tem uma Sr. Henrique Tem um jovem Na plateia Só um minuto Pois não Pois não Me permitiria Uma continuidade De alguns questionários Mas eu queria Tentar responder Algumas das pessoas Que fizeram Uma situação Mais pontual Mas se tiver Alguém Que está Pretendendo Fazer Mais algum Isso Aí eu aguardo E tento Responder A todos Ok Eu ia propor Isso mesmo Sr. Ledir Porque tem um Rapaz Na plateia Ali No plenário Ele é da Cidade Nova O nome dele É Alexandre Dutra Parece que ele Vai questionar Alguma coisa Do bairro dele Boa noite Boa noite a todos Para todos Que estão aí Sobre o caso Que já todos Foram falado Para quem não sabe Cidade Nova Hoje conta Com mais de 5 mil Habitantes Sou morador De Cidade Nova 32 ruas Não tem Identificação 32 ruas Não tem Identificação Comprovado Porque eu moro lá Tenho um depósito De gases E sofro com isso 32 ruas Não tem Identificação O Cidade Nova 1 e 2 Está perfeito Não sei porque Os Correios Não trabalham lá O Cidade Nova 3 e 4 Não tem Identificação Nenhuma de ruas Entendeu? E já passamos Com mais de 1.030 casas No Cidade Nova Então eu acho Que isso é um descaso Absurdo Com nós Que estamos morando No Cidade Nova É isso Obrigado Senhor Alexandre Dutra Tem também O vereador Antônio Donizete Quer questionar Alguns pontinhos Aí Infelizmente Eu já Previa Essas Considerações De vocês E Não só Para mim Mas para todo mundo Que está aqui Ficou muito claro Qualquer pessoa Entendeu Que se não Melhorarmos A infraestrutura Nossa O Correio Não vai conseguir Estou errado Gente Então Eu estou Pois é Isso Infelizmente A gente já sabe disso Então o que Nós vamos fazer Aqui Nós temos aqui O representante Do governo Ou melhor Do prefeito Nosso deputado Secretário Fica Fica aqui Um apelo Nesse momento Gente Que se não Melhorarmos A infraestrutura Das ruas Com identificação E placa Nova Serrana Vai ficar Fora do gibi Vai ficar Fora do mapa Porque não entrega Correspondência Então Eu fico até Com vergonha Disso Que é a cidade Que mais Produz emprego Tem tudo Aqui Graças a Deus Eu adoro Nova Serrana Eu amo Eu morro Por Nova Serrana Não gosto Que fala daqui Aqui não é Violeta Não Aqui é normal Igual a outra Qualquer outra cidade Mas infelizmente A nossa Infraestrutura Deixa A desejar Então Secretário Pelo amor De Deus Vamos pôr Placa Nessas ruas Vamos fazer com que Esses meninos Aqui Venham atender Nós Porque Senão não tem como não É igual o mesmo Falou O 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 Com vergonha Mas eu Entendi Isso E Todo mundo Entendeu Né Nossa Infraestrutura Está Pouca Mas quem Sabe Se Deus Quiser Muita Fé Né Ajuda Nós Aí Seu Dada Que nós Precisamos Que as Correspondências Sejam entregues Muito obrigado Obrigado Vereador Antônio Donizete Eu já Tenho O Luiz O Vereador Luiz Quer Indagar Fazer Um Questionamento Vereador Luiz O senhor Tenha A palavra Eu Quero direcionar Uma Pergunta Ao senhor Ledir Também Nova Serrana O problema Maior É devido As placas De identificação Correto Nas outras Cidades É o mesmo Motivo Ou tem um motivo Além do que Esse aqui Vereador Luiz Não É o mesmo motivo Outras cidades A situação Idêntica Porque o correio Ele precisa Dessas informações Para poder ampliar A gente precisa Depois dessas informações De um concurso público A gente precisa Da aquisição De veículos De motos Mas até chegar Nesse ponto A gente precisa Da documentação De criação De ruas Dos mapas Para que a gente Possa inserir No sistema Que eu citei E aí levantar A necessidade De efetivo E de recursos Para distribuição Sim O Alcides Está me lembrando Que o correio Hoje ele conta Inclusive Com um sistema De geoprocessamento Seria O GPS Colocado junto Ao carteiro Ou na sua bolsa Ou no seu veículo Ou com ele mesmo Onde A partir do momento Que ele faz O percurso Nós temos condições De fazer Eu não vou citar O termo rastreamento Mas a identificação Dos locais Aonde ele passou E através Dali Medimos Sabemos Se sobe O que facilita Muito Hoje Nos ajuda Inclusive Com relação Aos mapas Isso Onde a gente Consegue Fazer esse trabalho Elimina um pouco A utilização De mapas Inclusive Os mapas Hoje a gente Consegue fazer Um trabalho Com o que a gente Chama de mapa vetorial Onde nós conseguimos Através De alguns equipamentos Como o geoprocessamento Ter uma relação Da dimensão Da cidade Mas Isso não substitui Os documentos De criação Outras cidades A gente tem As mesmas dificuldades Cidades inclusive Do centro-oeste Poderia citar aqui Santo Antônio do Monte E até Divinópolis mesmo E nessa audiência De hoje Não seria interessante Os funcionários Do Correio de Nova Serrana Estão participando Também Aí nós temos Aquela dificuldade Apenas dois Residem aqui Na cidade Os demais Os outros 20 21 Os outros 23 Residem Em Bom Despacho Pitangui Temos o senhor De Garatinga Temos em Pará de Minas Então Eles são espalhados A dificuldade é maior Inclusive Nós gostaríamos Que o nosso Gerente da unidade Estivesse presente Também Mas ele é outro Que reside em Bom Despacho Isso dificulta Muito obrigado Eu que agradeço a oportunidade Obrigado Vereador Luiz Gostaria de aproveitar Posso? Pode sim, claro Obrigado O caso do concesso Elias Ele tem uma particularidade Nós recebemos o mapa E Numa análise Da área de distribuição Percebemos que Pelo mapa Praticamente Toda a área do concesso Elias Já é atendida hoje Não conseguimos identificar Pelo mapa Onde seria exatamente O prolongamento 1, 2 e 3 Que eu acredito Sejam as áreas Que ainda não estejam Atendidas Mas Pelo mapa Que me foi repassado Em torno de 75 80% do concesso Elias Tem distribuição Domiciliar regular Boa Vista Que foi citado É o distrito Boa Vista O distrito Boa Vista Hoje dispõe De uma agência De correios comunitária Que é uma parceria Dos correios Com a prefeitura Nessa agência De correios comunitária A distribuição Está a cargo Dessa agência Então a distribuição Lá A princípio É realizada Pela agência De correios comunitária Com o empregado Cedido pela prefeitura Faz parte Desse convênio A senhora Mislene Do Cidade Nova Relatou sobre Os ofícios Desde 2013 Quando eu vim De Uberaba Para cá Para Divinópolis As respostas Dos ofícios Que são Direcionados A nossa agência De distribuição Elas passam Por mim Especificamente Da associação Ou de uma pessoa Física Eu não lembro De ter recebido Nenhum ofício Os ofícios Que me são repassados Eu tenho cópias De várias respostas De vários ofícios Poderia citar Até alguns Aqui A sua senhoria O senhor Leandro Illy Promotor de Justiça O senhor Antônio Laez Presidente Desta casa O senhor Adair Lopes de Souza O senhor Luiz Carlos Oliveira Inclusive Do próprio Procon Todos eles Que me chegaram Foram respondidos Pastor Sinceramente Agora Pela memória Eu não lembro De haver recebido Desta semana Então nós temos Um agora Recente Se fosse possível Eu gostaria De ver Os ofícios Encaminhados Para poder resgatar Se nós tivermos A resposta E se ainda for possível Até para respondermos Acho que É uma obrigação Nossa Nós temos que Posicionar A situação E é o que nós Vemos fazendo O que eu venho Fazendo desde 2013 O senhor Eusébio E o deputado Fábio Avelar Falaram sobre o horário De atendimento Na agência De ser um horário Pequeno Bom Informando que esse objeto Está à disposição Na agência Nesse horário E ele vai sair Novamente Para essa distribuição Os objetos Onde não há Distribuição domiciliária Normal Eles ficam À disposição Para uma distribuição Domiciliária Interna Na agência De correio A rua Antônio Perdão Antônio Martins Isso Agência Central Eu tenho o endereço Aqui Agência Antônio Martins Número 140 E ali O horário de atendimento Ele é maior Ele é mais estendido Nós inclusive Tentamos O deputado Me comentou Esse fato Tentamos trazer Aqui para o centro Entendendo Que seria mais Cômodo Mas pecamos Porque acabou Que as pessoas Ficavam no sol Então assim Que o deputado Fez o contato Com a gente Nós percebemos Esse inconveniente Voltamos com isso Para a agência E vamos buscar Uma outra alternativa Que possa facilitar Melhor isso aí Até que essa distribuição Domiciliária Seja implementada Dandir Voltando a esse assunto No caso Do questionamento meu E também Do ex-vereador Eusebio Vai continuar Essa correspondência Se realmente É nesse horário De nove e meia De dez e meia Vai continuar A correspondência Ou do contrário O cidadão Vai ter de faltar De serviço De trabalho Para poder ir buscar Então O que Que o Ex-vereador E o deputado Fez o questionamento É Em às vezes Mudar esse horário Para facilitar A vida do cidadão Porque já foi Na casa dele Não encontrou Porque ele estava No trabalho Aí nove e meia Dez e meia Ele não vai conseguir Ir lá na agência Do Correio Para buscar Porque ele está Novamente trabalhando O horário de trabalho Nova Serrana O almoço A folga Que eles têm Que é apenas uma hora É de onze Ao meio dia Então É isso o apelo Porque se conseguir Colocar nesse horário Ainda a pessoa Almoça ali Correndo E corre lá Para poder buscar A correspondência Obrigado No caso específico Dessas correspondências Que vão sofrer Uma nova tentativa E que é deixado o aviso Esse aviso pode ser repassado Para qualquer outra pessoa Da família maior Que ele pode comparecer A unidade munida De documentação Da sua documentação pessoal E ele pode retirar Para essa pessoa Não tem que ser Especificamente O destinatário Não A outra situação Do horário É que os nossos carteiros Eles têm o horário De almoço deles De dez Às onze Então nesse horário Enquanto eles estão almoçando Nós estamos entregando Os objetos Que eles ainda não saíram A partir de onze horas Eles saem Para essa almoção Eu entendo E até mesmo entendo Pela falta também De mão de obra Que vocês estão passando Mas como nós falamos Que Nova Serrano É uma cidade Diferente das outras todas Tanto faz A esposa ou o esposo Se é numa casa Que é o casal Todos os dois Estão trabalhando No mesmo horário Porque tudo É ligado à indústria E a indústria Realmente é isso aí De onze a meio dia O almoço E de sete De sete às onze E depois de meio dia Às cinco da tarde Então é isso que acontece Às vezes Essa entrega Nesse horário A pessoa às vezes Não buscar a correspondência Obrigado Deputado Eu vou fazer a anotação E vamos avaliar De repente a gente consegue Dar uma flexibilizada Nesse horário Acho que a gente pode Fazer um estudo Nesse sentido O vereador Luiz Carlos E o vereador Hidalino Questionaram sobre Existir lugares Onde há a entrega Da CEMIG Há a entrega Da Copaz Inclusive citaram Cartões de crédito A questão do cartão Pode ser direcionada Ao que o Alcides Comentou agora Não ter sido A postagem Dos correios A CEMIG Salvo engano Ela hoje já faz O que a gente chama De liés Ela faz a leitura E deixa a conta E a Copaz Ela posta Aquilo que está Dentro da nossa Área de cobertura Ela não posta Nenhum outro objeto Que a gente não vai entregar Ela não tem deixado Para a gente Um grande volume De correspondência Do que a gente chama De posta restante Ou seja Que fique na agência Para retirada depois Mesmo a postagem De IPTU Da prefeitura Foi postado O que a gente tem Na área de distribuição Outra área De distribuição Áreas onde nós Não temos Não fazemos A distribuição Pelos motivos Que nós já expusemos Eles não postaram Com a gente Até porque Seria um custo maior Acredito que tenha sido Esse o entendimento Não é postar Para ter que buscar Na agência As pessoas buscariam Dentro da prefeitura Acho que é Mais lógico Então De novo Faço minhas palavras Do auxílio Se há situações Onde esses objetos Estão sendo colocados De qualquer forma Seria interessante De fazer Esse relato Chamar alguém Do correio Nós podemos Precisar se aliar Ou não A distribuição E tomarmos As providências Devidas Caso seja Uma atitude Indevida Do nosso profissional Nós temos Órgãos E nós temos Formas Previstas Em manuais Para chamá-los Corrigi-los E se necessário Dentro do que a CLT Permite Tomar as medidas Cabíveis Por fim Doutor Gustavo Com relação A A entrega Em locais Errados Já fomos lá Algumas vezes Já pudemos Ver o interesse Que aquele órgão Tem para Com a distribuição Continuamos Nos colocando A distribuição A disposição Para poder Atender aos pedidos E gostaríamos Que sejam repassados Para nós sim Essas situações Para que a gente Possa tomar As medidas Cabíveis Se há efetivamente Essa entrega Indevida Nós temos Que chamar O carteiro Ele pode Estar mal treinado Ele pode Estar confundido Tivemos Uma situação Interessante Inclusive Com o próprio Procon A pessoa Foi reclamar Uma falta De distribuição Ele disse Ele seguiu O rastreamento Desse objeto E verificou Que o carteiro Devolveu A encomenda dele O objeto dele Era um objeto Da China Ele foi devolvido Porque não identificou O número E aí ele fez Esse questionamento Procon Dizendo que A casa dele Estava lá Como é que o carteiro Não tinha Encontrado o número Quando visitamos Doutor Gustavo Não tinha o número A casa estava lá Mas ela não tinha O endereço Ele depois esteve No Procon Com a gente Se desculpou Diz Não, efetivamente Eu não tinha o número Então a minha condução Não foi correta E aí nós demos Esclarecimentos devidos Do procedimento Olha, não tendo o número A gente devolve Como número desconhecido Porque é imprescindível Repito de novo Senhoras e senhores Se a gente não tiver Um número visível Da casa Se não tiver o endereço A gente não consegue entregar Nós não podemos entregar Para uma pessoa na rua Não podemos Se alguém chegar Eu moro aqui Nesse número Se ele não tiver Dentro da casa Nós não podemos entregar Nós não fazemos isso Efetivamente Vereador Hidalino Não fazemos Nós efetivamos a entrega Com toda a segurança Inclusive essa situação citada De entregar o volume Para se buscar Nós vamos buscar saber Por que disso E a correção Desse procedimento A gente tem que zelar Pelo sigilo De toda a correspondência É a nossa obrigação O mais fácil Também de novo As palavras do Alcides Agradeço a oportunidade E novamente Nos colocamos à disposição Senhor Ledir Muito obrigado Senhor Ledir Nós aqui Sabemos que realmente A prefeitura Tem alguns Problemas Em virtude Do grande crescimento Mas o que é Na verdade Por exemplo O senhor citou Que falta placa Nas ruas Nos bairros É isso que o senhor citou A questão de placas Na rua Exatamente Esse é um dos fatores Que falta Por exemplo Cidade Nova O que falta na Cidade Nova Para viabilizar As entregas Da Cidade Nova A Cidade Nova Ela está Em melhor situação De identificação Nos residenciais 1 e 2 Que existem ali E lá existe Caixa de correio Nos prédios Ou não Eu diria Nos prédios não Não tem essa caixa De entrega Nas residências Os moradores Construíram o muro E colocaram A caixa Assim Eu diria Em torno de 90% 95% Das residências Cidade Nova Nesse residencial Não podemos esquecer Que o Cidade Nova É 1, 2, 3, 4 e 5 Nos prédios Tem a caixinha Tem a caixinha coletiva Não tem Nos prédios não Ok Então nós vamos solicitar A instalação Das pessoas Do condomínio Aliás Do síndico Do prédio Para que venha Tomar essa providência Também Para que seja feita E grande problema Também São as placas Nas ruas Sim Há necessidade Conforme previsão Da portaria 6206 Que veio a substituir 300 de ônibus Exatamente Segurança para o carteiro Cachorro Uma série de coisas E da numeração De identificação Porque Até especificamente Nova Serrana Eu não me lembro Não sei se o Alcides Verificou isso hoje Mas numa outra cidade O que a gente verificava As pessoas Construíam E ao invés De Tomarem posse De uma certidão De número Conseguido junto A prefeitura Eles falavam assim Ah não Eu vou colocar aqui O número 66 Porque o da frente É 65 Aí colocavam O número 66 Na sua casa Que não é o sequencial O sequencial Via de regra Não é regra Mas via de regra É a cada 10 12 números 12 metros Então isso também dificulta Uma observação Rapidamente Infelizmente A gente não consegue Se uma rua Estabelecer todos os critérios A gente não consegue ir atender Essa rua especificamente Porque a gente precisa fazer O levantamento De tudo Que tem que ser entregue O nosso procedimento Nesse CD É o seguinte Verifique aonde atende A portaria Ali você faz o levantamento A partir desse levantamento Você verifica o que precisa O último levantamento Que nós temos implantado É de 2013 Que nos permitiu E depois disso Os levantamentos Eles duplicam Esse de 2013 Fato ou falta De fato novo Obrigado Eu quero também Aqui registrar Que o corpo de bombeiro Me procurou Inclusive a polícia militar Também me procurou A respeito de Nomes de rua Eles tem ocorrência A pessoa fala Que mora na rua tal Eles deslocam a viatura Mas não encontra Então agora Nesse momento Eu quero até questionar Aqui o representante Do governo Que é o senhor Maurício Lacerda Que ele tem a assessoria Do senhor Joaquim Então O senhor Maurício O senhor viu aí O questionamento Das placas De ruas Que na nossa cidade Realmente Nós estamos devendo Isso à sociedade Que está em péssimas Condições Eu gostaria aí Que o senhor nos desse Para nós aí O que o senhor Poderia nos dar De esperança Para que seja arrumada Essas placas E esses mapas Em escala Boa noite a todos Realmente ainda existem Como nós falamos Alguns bairros Que não tem As placas Com os logradouros Eu estarei Levando Em reunião Lá no executivo E também Procurando Alguns empreendedores Desses loteamentos Como lá Cidade Nova 3, 4 e 5 Que eu até já conversei Com o proprietário Lá De ele estar colocando Placas Mas vou reforçar isso E vou reforçar também Tem um vereador Dessa casa Que tem empenhado Em buscar Junto aos Comerciantes Patrocínios de placa E colocou em alguns lugares Vou estar Procurando ele Para que ele Continue esse trabalho E nós Sempre dispomos De funcionários Quando Nós recebemos As placas Lá na prefeitura Nós dispusemos De funcionários Para estar fixando Essas placas Nos locais Sei que a demanda É muito grande E eu vou estar Levando amanhã A mesa Em reunião Para a gente Suprir Esses déficits Que estão Acontecendo Tem alguns documentos Ainda que faltam De alguns bairros Mais nós Para ser entregue Nos correios Mas eu já estou Com a pasta em mãos Foi entregue hoje Pelo Departamento de Engenharia Eu estarei Logo amanhã Postando Diretamente Para Belo Horizonte Foi onde nós encaminhamos Acho que as outras Foi para lá Chegaram lá sim Pelo deputado Fábio Foram entregues No gabinete Pode ser entregue Aqui na nossa agência Junto com o nosso gerente Elias Amanhã mesmo Tem alguns decretos De bairros novos Alguns mapas Que ainda Ficou restando Mas já está Em minhas mãos E será entregue Eu queria falar também Sobre o questionamento Nosso amigo Elias Da Cidade Nova Sobre a placa Que ele me pediu Para ser colocada Lá na saída De Santa Cruz Direcionando ali A rodovia A S Cunha Na realidade A minha demanda É muito grande Muitas das vezes Às vezes eu passo Para frente E para mim Já estava no local Como eu quase não vou Naqueles bairros lá Eu vou amanhã No setor Que eu pedi Que eu mandei Realmente Eu falei Que era para fazer Aquela placa E não foi feita Vou tomar as providências Imediatamente Vou sugerir O departamento De engenharia Que ao recebermos Um loteamento Como se formos Liberar A hipoteca Dos lotes Que ficam em garantia Que sejam colocadas Em todas as esquinas É o nome Dos logradores Seja em postes Sabe Porque Realmente As casas Não vão ter casas Para se fixar Nas paredes Mas eu vou sugerir Ao nosso departamento Lá De engenharia Para No momento Da liberação Desse loteamento Liberação Da hipoteca Que receba O loteamento Já com as devidas Sinalizações E também Estarei mandando Um ofício Aos Correios Pedindo Que Na possibilidade Que abram Alguns Postos De entrega Principalmente Nos três bairros Que é na proximidade São Geraldo De adjacentes Romeu Duarte E adjacentes E bairro Planalto Concesso Elisa E adjacentes Ali Que eu acho Que ali Facilitaria Para toda a população Não ser preciso De deslocar Até o centro As vezes Buscar as suas encomendas E me coloco A disposição Vou levar Ao conhecimento Do prefeito E pode ter certeza O que depender Da administração Nós estaremos Executando E cobrindo Todos esses déficits Que até mim Chegou ao conhecimento Agora Quanto A questão De boa vista Eu também Quero Enfatizar Isso Porque Na verdade Nós temos Uma parceria Com o Correio Onde é repassado Uma verba Para a gente Estar pagando O funcionário O funcionário É de responsabilidade Do município Mas Infelizmente Foi nesse momento Aqui Nessa mesa Que eu tomei Conhecimento Desse fato Lá naquele distrito Passou-se o tempo Infelizmente Teria que ter feito Ali Uma ocorrência Naquele momento Para nós tomar As devidas providências Quanto a isso E punir Até mesmo Se a gente não sabe Se foi Realmente O nosso funcionário Que deixou Essas correspondências No local Mas no mais Eu fico à disposição Para responder Qualquer outras perguntas E também Lá no meu gabinete Lá eu estou lá De meio dia Às seis Para atender Toda a população Muito obrigado Obrigado Sr. Maurício Na verdade Sr. Maurício Veja bem As cidades A qual a gente Tem passado Eles tem uma empresa Que eles fazem A licitação Essa empresa Ela se incumbe De colocar essas placas A prefeitura Tem que autorizar Essa empresa A colocar as placas Ela vai fazer Um contrato Se é poste Ou se é Com aquele Postezinho De ferro Então veja Nova Serrana Eu não vi Normalmente as placas Elas são colocadas Aleatórias Uma está no poste Outra está na casa E onde não tem casa Não tem poste Não tem nome na rua Então veja bem Eu acho que o município Tem que tomar uma posição A respeito disso Justamente Para que realmente Ia facilitar Correio Viaturas Ambulância Incêndio Essa série de coisas Corpo de Bombeiro Então isso é uma sugestão Na vereadora Realmente É que Nesse momento Agora Amanhã Eu vou estar Reunindo lá Com o executivo E as devidas providências A partir desse momento Que não foram tomadas ainda Com certeza Eu vou estar empenhado Em solucionar Esses problemas Senhor Maurício Eu fico grato Mas na verdade Aqui é local Que a gente tem que fazer As cobranças mesmo E a gente sabe Que o senhor está aí De braços abertos Para nos atender Nas nossas reivindicações Mas na verdade É assim que se procede A prefeitura tem que ter Uma empresa Para que faça Esse serviço De placas Com postes E é uma empresa Que ela ganha Para isso Para fazer isso aí Vereadora Dilson Pacheco O senhor tem alguma Indagação Alguma Senhor presidente Eu queria mostrar Para a população A importância De uma audiência pública Há anos Aqui em Nova Serrana Ficou-se E ainda continua Um jogo De empurra Empurra E a questão Da população Não é resolvida E vereador Não é desse mandato Não No mandato passado Também Tomou e foi Muita pancada Que não resolve As questões São muitos cobrados Então O vereador Fica ali buscando Questionamento com o Correio Busca questionamento Com a prefeitura E o jogo De empurra Empurra Então a importância Da audiência pública Ela é grande Por quê? Porque nós Trazemos para cá A população Trazemos as pessoas Responsáveis Está aí os correios Está aí o pessoal Do executivo Da prefeitura E a população E também a mídia A imprensa Toma conhecimento Do que realmente Está acontecendo Hoje eu saio daqui Com uma convicção Não se entrega Correspondência No Cidade Nova No Campo Belo E em outras localidades Porque nós não temos Infraestrutura A prefeitura Então Eu até discordo Aqui Do Representante do prefeito Que Diz que está recebendo Essas informações Agora Eu discordo Viu Maurício Porque Essa informação Está todo mundo Calejado Vereador Prefeitura População Todo mundo Está sabendo Dessa situação Então Há necessidade De se tomar providências O mais rápido possível E eu espero sim Como você disse Que a partir de amanhã Providências serão tomadas E a população Espero que realmente Sejam O mais rápido possível Tomadas Mas aqui eu saio Eu já muito critiquei Os correios E continuo também Criticando Porque há sim Falhas E que bom Que está buscando Para se corrigir Essas falhas Mas Hoje eu saio daqui Eu já tinha Esse conhecimento Essa convicção Que Não se dispunha De estrutura Para que O correio Se fizesse Faça um trabalho Adequado Então eu já tinha Essa convicção Mas aqui Nós trazemos a claras Para todos os vereadores Em conjunto Para toda a população Que é necessário O mais rápido possível Trazer essa estrutura Para que um serviço De boa qualidade Seja prestado Para o nosso povo Então eu espero Realmente Que essas melhorias Que não é da agora Que é há anos Mas nossa cidade Também é administrada Por duas pessoas Há anos E que providências Não são tomadas E a gente espera Que a partir Dessa audiência pública Por isso eu falo aqui A importância De se fazer Audiência pública Porque enquanto Enquanto não se traz As classes Não traz audiência pública Fica cada um Naquele jogo De empurra e empurra A partir daqui É uma reunião oficial É feita a ata Está sendo gravada As nossas reuniões Então é de conhecimento De todo mundo As situações E a gente espera Que realmente Essas questões Sejam resolvidas E o nosso povo Seja melhor atendido Muito obrigado Obrigado Vereadora Dilson Senhor Joaquim Que o senhor quer Senhor Joaquim Tem a palavra Uma boa noite a todos Senhor presidente E demais Eu quero cumprimentar Todos os membros Ao povo O detalhe Mais importante Que eu acho Que é uma das maiores Coisas que nós temos Que não acho Que é um problema É um grande É um grande mérito Que nós temos A nossa cidade E que temos De ter muito orgulho Disso É o crescimento daqui Aqui é uma cidade Atípica Que modifica-se De um dia Para o outro Então Eu até É um ditado Antigo Que fala Filho feio Não tem pai Ninguém quer assumir O filho feio Eu coloco Inclusive Na minha responsabilidade Que inclusive O nosso prefeito Tem me cobrado Muito isso Eu como Secretário Estou como Secretário de Obras E Desenvolvimento Urbano É uma parte Que eu tenho De resolver Dar o apoio A eles Ao pessoal do Correios Só que eu acho Que é muito importante Essa parceria Essa união Que agora O filho feio Tem de ser Agasalhado Por nós todos Vocês da Câmara São responsáveis Vocês do Correios São responsáveis E nós também Somos responsáveis Como eu me sinto Extremamente responsável Por isso Eu acho Que a gente Infelizmente Não temos Muitas vezes A fiscalização Adequada Para poder Realmente Cobrar Que veja bem Cada empreendedor Que são muitos Aqui na cidade Todos eles Têm de ficar Cinco anos Cuidando Da sinalização Da demarcação De cada coisa De cada item Que eles empreenderam E muitas vezes Não fazem Por acomodação Por falta De fiscalização Então A gente Eu vejo Que realmente Falta Principalmente Na minha pasta Na minha secretaria Essa fiscalização O prefeito Tem me cobrado Isso muito E eu tenho tentado Porém A cidade É de uma movimentação Tão grande Que realmente A gente fica muito A desejar Então Eu Coloco Nas minhas costas Acho que o grande problema Dessa pasta Faltando Está Na minha responsabilidade Agora Eu gostaria Que o Correios Também Me ajudasse Cobrasse mais Que trouxesse Veja bem O crescimento De um dia Para o outro As coisas Aqui Acontecem Assim De uma Rapidez Muito grande E muitas vezes A gente não tem como Fiscalizar Mas se houver Essa união É A coisa Vai funcionar E Quero parabenizar Esse Que eu acho Que essa audiência Aqui Os Novos vereadores Que estão Colocando Essa pauta Tão importante Deveria acontecer Em todos os setores Isso aí Realmente É que fortalece O município E faz a união De todos Que aqui dentro Acho que nós estamos Com um único Todo mundo Está engajado Mesmo O objetivo Viver melhor E um ajudar o outro E o crescimento Continuar E só assim Que realmente Nós podemos continuar Então Eu acredito Que se houver Essa união Vereadores A administração O Correios Esses problemas Vão ser minimizados Então Eu quero Colocar à disposição É um negócio É um problema Que o prefeito Tem me chamado A atenção Muitas vezes E eu realmente Tenho falhado Por falta De às vezes Não Esperando Notificando Os empreendedores Que não respondem Muitas vezes E deixam Fica contendo A gente não consegue Realmente Botar A coisa Agora Os Logradores Antigos Os loteamentos Antigos Realmente Agora vai ter De ser responsabilidade Nossa Porque passou Cinco anos Aí a responsabilidade Já vira Para o município Então Acho que é cobranças E mais cobranças Se todo mundo Unirmos Nós vamos ter Uma Finalização Boa Muito obrigado Obrigado Sr. Joaquim Nós queremos Agradecer A sua disponibilidade Por estar Em nosso município Sr. Alcides Ricardo Queremos agradecer A presença Dos senhores Aqui nos colaborando Porque é só através De audiência pública Só através Desse instrumento Democrático Que nós podemos Superar os problemas Do nosso município Sou um fã De audiência pública E gostaria Que nós Tinhamos de ter Mais audiência pública Fico triste Porque os moradores Não Comparecem Nós fazemos audiência pública Damos a oportunidade Mas os que estão aí Reclamando no dia a dia Eles não vêm aqui Para se interar Mas a audiência pública É isso mesmo Se tivesse três pessoas Nós teremos que fazer Audiência pública É assim que se começa Ela tem que ter Audiência pública E as pessoas Saberem ter o entendimento Que esse instrumento Democrático É o que vai fazer a diferença Não é isso deputado Não é isso Maurício Então a verdade é essa Então eu quero agradecer A todos que estão aqui Vou passar a minha palavra Nesse momento Pois não Senhor vereador É só para a gente Ficar um pouco mais claro E seria possível Maurício Pessoal do Correio Para a gente Ter assim um prazo Determinar aqui Nessa noite um prazo Para a gente dar uma resposta Principalmente Para esses moradores Do bairro Cidade Nova Que tem cobrado Muito desses vereadores aqui Sobre essa questão Para a gente estar Pelo menos para dar uma resposta O que será feito Nessa questão Maurício Pessoal dos Correios É Eu vou falar Em relação aos decretos Alguns mapas De alguns bairros Mais novos Que estão faltando Vai ser entregue Já de imediatamente Aos Correios Quanto a sinalização De placa Nas ruas Dos logradouros Vai ter que ter Um tempo maior Para a gente estar Viabilizando Lá junto Ao prefeito Qual As atitudes Mais Urgentes Que vamos tomar Obrigado Se a gente faz Esse questionamento Porque senão Depois fica-se perdido No tempo Não tem aquela Mais Por gentileza Eu quero fazer Uma observação Quanto a essa questão Que você levantou Nós temos Algumas normas Regimentais Que restringem Esses trabalhos técnicos Então nós temos Que fazer Começou agora No mês de abril Eles se iniciaram Até o mês de abril E nós finalizamos Esses trabalhos Agora no mês de novembro Então toda a estrutura Ela tem que estar pronta Porque Esses trabalhos Eles demandam Cadastramento Medição de rua E tudo mais A contagem De todos esses Objetos postais Os pontos De entrega E isso demanda Um tempinho A gente precisa De uns 30 35 dias Para fazer isso E aí Enviar para o nosso Órgão em Belo Horizonte Para aprovação E depois Para a administração central E finalizando Agradeço A recepção Em nome Meu Do Ledi Do Rodrigo Que tivemos aqui A recepção Das pessoas Que trouxeram Seus questionamentos Agradeço Aos vereadores A oportunidade De nos expressarmos E trazermos Alguma coisa Da empresa De Correios É nosso É de nosso Interesse Atender sim A população De Nova Serrana Muito obrigado Boa noite a todos Obrigado Eu acho que tem Uma indagação De um vereador Aqui da Lino Seja bem Rapidinho Só um minutinho Eu só deixar claro Que os representantes De Correios Não me convenceu A respeito A resposta Me desculpa A minha colocação Estou falando Porque Cidade 1 Me parece E tem Veredas Eu andei No Itapuã Todas as ruas Têm placa São pouquíssimas Ruas Que não tem E no Vereda Também tem O porquê Que as correspondências Não chegam Se essas ruas Têm Placa Qual a infraestrutura Que o município Nós temos Que o município Porque tem as placas É isso que eu não estou conseguindo Me entender Dalino Eu vou fazer aqui Uma sugestão Para o senhor Que o senhor Faça ofício Para o presidente Da casa O presidente Da casa Estará enviando Para o correio Para o senhor Ledir Siqueira Técnico de Correios Gerais De Uberaba Então esses ofícios Serão encaminhados Para a mesa Para o presidente Da nossa casa E ele encaminhará Em nome do legislativo Aos senhores Qualquer dúvida Que tiver Tenho certeza Que o senhor Irá nos responder No tempo hábil Passa a palavra De encerramento Para o presidente Desta casa Que estará dando Encerramento Os senhores Desculpem Eu sou muito democrático Gosto muito Que as pessoas Se sintam à vontade A audiência pública É isso É todo mundo Se sentindo à vontade Porque esta É a casa do povo Obrigado Os senhores Uma boa noite Passa a palavra Para o presidente Para o encerramento Com as ações finais Que bom Que existe As audiências públicas Nós podemos notar Que aqui foi apresentado Todos os problemas E tiveram aí As defesas E nós Estamos no caminho certo Para as soluções Agora eu espero Que todos Tenham a responsabilidade Cada um Cumprindo o seu papel Para que esses problemas Todos sejam sanados E eu declaro Encerrado Esta audiência Agradecendo a presença De todos Em nome de todos Os vereadores Que todos Tenham Uma boa noite Aplausos 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 Aplausos